Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Teologar, é muito bom ter você aqui com a gente para aprender um pouco mais de teologia, aprender um pouco mais da palavra, aprender um pouco mais sobre reforma protestante. Hoje um especial aqui, dia 31 de outubro, que será que tem essa data, né? Qual é a intenção dessa da 31 de outubro? Por que estamos ao vivo aqui? Eu não sei quando você está assistindo, mas estamos ao vivo aqui, 31 de outubro de 2023, para falarmos tudo no especial sobre reforma protestante, tá bom? Seja muito bem-vindo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixa um like para a gente, se você ainda não curtiu esse vídeo, essa transmissão, é muito bom ter você aqui com a gente e muito bom ter mais uma vez aqui o pastor Ignaldo Hélio de Souza. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, bispo. É um prazer verdadeiramente estar aqui mais uma vez. Eu estou batendo o recorde, é a terceira vez aqui e alegro por falar de algo que eu sou apaixonado, né? Eu falo vários assuntos, mas eu, inclusive, lá no Vale da Benção, a minha cadeira mesmo é a cadeira de história. Então eu começo lá desde a Igreja Primitiva até a Igreja Brasileira. E falar desse assunto, e aliás, eu quero começar dando os parabéns, bispo, porque nem sempre é um assunto que todo mundo quer ouvir. O pessoal às vezes quer ouvir pontos controvertidos, ele quer a coisa assim. É, polêmica, ele quer uma polêmica. Ele quer a polêmica, né? Mas esse é um assunto que nós, nós evangélicos, precisamos conhecer e conhecer a fundo. E se você pensar bem, quem não está vibrando pela reforma protestante, infelizmente está aí atrás de bruxa, né? Halloween, né? Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer aqui se eu faço um programa especial sobre o Halloween ou se eu faço sobre a reforma protestante? Não, criticando o Halloween. Não, mas é muito mais interessante para nós protestantes, né? E detalhe, né, pessoal, a gente vai destrinchar aqui, o pastor Ignaldo está batendo recorde, porque ele foi o primeiro a voltar aqui no podcast e agora voltar de novo, né? Como é que fala isso, né? Voltando mais uma vez para esse assunto e vai ser um especial. Ele já avisou a equipe aqui, o pastor Ignaldo já avisou a equipe, que a hora que eles querem dormir, porque o assunto aqui vai longe. Nós fizemos uma pauta, um roteiro muito legal, vai aparecer slides na sua tela. Quando eu anunciei para a equipe aqui que nós teríamos essa aula, o Fernando, que está comandando as câmeras aqui, falou, ah, eu amo história. Então tem gente que ama história também, história da igreja. E é isso que você vai aprender agora. Eu quero pedir um favor para você, pegue o link que você recebeu no grupo do WhatsApp, se você está cadastrado aqui, o link que você recebeu no e-mail, ou o link que você recebeu no Telegram. Mande para todo mundo agora, ou compartilhe esse link aqui, mande para todo mundo para que mais pessoas, então, tenham acesso a essa informação e participem aqui, ao vivo do podcast do Teologar, tá bom? Bom, vou dar dois recadinhos para você, anote aí, por favor, para você não perder nada do que nós postamos aqui para você, tá? Primeira coisa, dia 7 de novembro, nós faremos a nossa Black Friday, a Black Friday Teologar. E nós faremos especificamente dia 7 de novembro com o nosso curso de teologia. Você sabe que o nosso curso de teologia é um dos maiores do Brasil. São mais de 300 aulas, o professor Ignaldo, inclusive, é um dos professores aqui do nosso instituto, ele dá aula de panorama do Novo Testamento, né? Vou falar que uns dias eu fui para uma conferência lá em Águas de Lindóia. Certo. E de repente a gente estava lá ver uma moça, ah, você não é, você não dá aula lá no Teologar? Olha que legal. Encontrei lá, foi uma alegria, tive que bater foto. E o e-mail que a gente recebeu essa semana, né? Muito lindo. Recebemos um e-mail, eu recebi um e-mail aqui no Teologar, mandei para o pastor Ignaldo, a pessoa se derramando em lágrimas, né? Porque terminou o curso e aprendeu demais, era uma pessoa antes, uma pessoa depois. Mandei para o pastor Ignaldo, ele disse assim, olha, isso que vale a pena para a gente, né? E é realmente isso, nós somos pastores, queremos compartilhar a palavra. É óbvio que tem um custo aqui para manter o Teologar, o Instituto, a empresa, os funcionários, os impostos que nós pagamos, o aluguel de tudo que nós pagamos aqui, né? E tudo isso supri, você traz assim uma oferta também para o reino de Deus. Então nós preparamos a Black Friday para você que quer cursar com a gente, mas você até agora não teve oportunidade de estudar, por quê? Por causa do valor do curso. Então nós vamos fazer uma promoção de desconto financeiro mesmo, o maior desconto que já fizemos até hoje, que é para você estudar de verdade, deve parcelar em 12 vezes, é um curso completo, você sabe, depois eu vou explicar como é que faz para participar da Black Friday e receber as promoções exclusivas. Nós montamos um grupo exclusivo para a Black Friday. Um grupo exclusivo para a Black Friday. Hoje eu estava vendo lá, estava com 400 e poucas pessoas no grupo, né? Então entre nesse grupo que está na descrição do vídeo, está também nos comentários do vídeo, entre nesse grupo e aguarde porque nós vamos lá divulgar como é que vai funcionar a Black Friday, qual o desconto que vai ser, já estou divulgando que vai ser o maior desconto que já demos até hoje, na história do Teologar. Chegou a hora de você estudar teologia de verdade, entre no nosso grupo e você vai estudar, vai aprender comigo, professor Ignaldo, professor Luiz Saião, né? Professor, o Esdras Savioli, né? Nosso amigo, também é professor aqui, então vai ser uma bênção, tá bom? Abre a tela aqui para mim, abre a tela aqui, consegue voltar para cá? Aí, presta atenção, chegou a hora de você estudar teologia com quem sabe e prega uma teologia séria e verdadeira. Entre no grupo do WhatsApp, tá bom? Depois eu dou outro recadinho que eu tenho para vocês. Eu queria começar aqui, pastor. A gente vai começar, depois no meio aqui eu faço um outro recadinho importante para quem nos acompanha aqui. Eu estou vendo aqui alguns comentários, pessoal, mas eu procuro não ficar olhando muitos comentários aqui durante a transmissão, porque aí eu perco o foco aqui do negócio. Então vai ter um momento certo também de eu responder algumas perguntas e de nós fazermos aqui um bate-papo com vocês, tá? Por exemplo, Daniel Maiato, que é membro do nosso canal aqui, ele disse assim, muito boa noite, bispo Tarles. Muito boa noite, pastor Ignaldo. Muito boa noite a todos do Instituto Teu Logar. Muito boa noite a todos que estão assistindo a essa live. Está cumprimentando todo mundo aqui, né? Então só para você ver que eu estou lendo aqui os comentários, tá bom? Vamos começar então? Prepare-se aí para o especial Reforma Protestante. Eu vou fazer algumas perguntas para o pastor Ignaldo. Ele vai responder e eu vou complementar com alguma coisa que eu achar interessante. Vamos fazer assim? Vai ser muito legal, tá bom? Pastor Ignaldo, que me deu um livro aqui, que ele recomendou para mim, Apocalipse 20, nem é dele esse livro, né? Era dele que você comprou, né? Mas aí você me deu. Dei, agora ele na mãe. Então, glória a Deus. Mas eu falei, ele tem que ler porque eu sei que ele vai transformar isso em uma aula muito boa. Que legal, vai ser muito interessante. Já estou curioso para ler. Bom, o último livro que você me recomendou, o último livro que você me recomendou, eu li duas vezes o mesmo livro. Dúvidas em Direção à Fé. Isso, do Bob Conoy. E eu li duas vezes e eu influenciei tantas pessoas. Por exemplo, a nossa igreja em Mongaguá comprou uma remessa chamada lá de 50 livros. Olha só. Para fazer um estudo sistemático do livro, capítulo por capítulo, só na igreja de Mongaguá. Fora os que compraram aqui na nossa igreja da pré-grande. Então, já que você recomendou, eu acho que vou ler umas duas vezes aí de novo. Vai gostar. Pastor, vamos lá. Estamos falando de reforma protestante. Assim, uma definição. Antes de a gente começar, tem gente que está chegando aqui agora, é novo convertido. O que é reforma protestante? A gente consegue definir isso para o público? Então, vamos lá. Em uma definição simples, a reforma protestante foi um movimento que aconteceu dentro da igreja do Ocidente. Por que é importante dizer isso? Porque você já tinha tido, dentro do cristianismo, você já tinha tido uma cisão. Em 1054, você tem ali um rompimento entre a igreja do Oriente e a do Ocidente. E aí surge, é até uma parte do cristianismo que muita gente não conhece, que é a igreja ortodoxa grega. Então, ela vai surgir lá em 1054. E aí, dentro da igreja do Ocidente, que é a igreja católica apostólica romana, você vai ter um novo rompimento. Agora, em 1517, vai acontecer isso no século XVI, quando uma parte dos cristãos, que pertencia à igreja católica apostólica romana, eles rompem com Roma e passam, então, a constituir uma igreja independente. Esse movimento é conhecido como Reforma Protestante. Certo. A Reforma Protestante, a gente está falando agora de século XVI, mas a Reforma Protestante não acontece só dia 31 de outubro de 1517, que ficou conhecido como estopim, ou a marca da Reforma Protestante. Ela acontece antes. Quer dizer, ela não foi um acontecimento, ela foi um processo. Então, isso aí que é muito importante, e até eu vou aqui lembrar, tinha uma professora de história, e ela falou algo que, vindo dela, era muito importante. Por quê? Porque você sabe que o que normalmente se toma como o acontecimento histórico que dividiu a Idade Média da Idade Moderna? Normalmente se toma a queda de Constantinopla, em 1453. Por quê? Porque quando Constantinopla cai, lá em 1453, na mão dos turcos otomanos, os europeus, que ganharam muito dinheiro com aquele negócio das especiarias, eles já não podiam passar ali por Constantinopla para ir para o Oriente. Então, eles tinham que achar um outro caminho. Nisso de achar outro caminho, os portugueses deram volta ali à África, os espanhóis iam dar a volta ao mundo enquanto descobriram a América. Então, muitos entendem que aquele acontecimento foi um acontecimento marcante para o mundo. Mas essa, vamos dizer assim, essa designação, ela é arbitrária. Os historiadores olharam e falaram assim, acho que essa foi a principal. Mas essa minha professora falou assim, pode ser que não seja essa a principal coisa que aconteceu para dividir a Idade Média da Moderna. Ela falou, pode ser que tenha sido a Reforma Protestante. Por quê? Porque a Reforma Protestante, ela representa uma mudança de mentalidade muito grande e profunda no mundo. Uma mudança que a gente sente até hoje. Então, a gente pensa nisso. E eu gosto muito da frase de um historiador alemão, que ele fala o seguinte, que na história não existe nada cataclísmico, nada é da noite para o dia, tudo é um processo. Então, eu falo assim, não foi assim que o Martinho Lutero um dia acordou, 31 de outubro, e falou assim... Halloween. É, acho que eu vou fazer a Reforma Protestante hoje. Como é que eu vou fazer? Ele foi na rede social da época, que era a porta do castelo, era a rede social, e colocou lá e pronto, fez. Não, não foi assim. Na verdade, o Martinho Lutero já era o resultado de todo um processo que vinha acontecendo e que, digamos assim, eu falo que a pólvora vinha sendo espalhada de várias formas, e ele foi lá, riscou o fósforo e jogou. Aí o negócio acendeu o mundo. Assim, ele não foi o primeiro com aquelas ideias, as ideias dele, na verdade, já tinha herdado. Acho que uma característica de Lutero, sabe o que eu gosto? O Lutero era peitudão, ele era briguento. Ele era briguento mesmo. Ele, inclusive, brigou com os amigos e inimigos. Ele fez amizade com muita gente. Mas ele era aquele carturrão. Então, por exemplo, uma vez reclamaram da tradução dele. A tradução do Lutero da Bíblia para o alemão, só para você ter ideia, ela criou a língua alemã. Porque não existia essa coisa que a gente chama de Alemanha, não existia. O que você tinha eram vários principados lá que tinham um imperador em cima. Então, era um negócio, uma coxa de retalho, com vários dialetos. E o que ele faz? Quando ele pega e traduz a Bíblia, é como se ele tivesse criado o idioma alemão. E aí, o pessoal começou a falar mal dele. Falei assim, se você podia fazer melhor, por que você não fez? Porque ele já não tinha muito papa na língua. Eu estou pensando aqui até esses pitbulls bravos. E tem uma kriptonita. E ele tinha medo de tempestade. Ele tinha medo de tempestade. Esses dias deu um trovão em casa. E aí, eu fui ensinar minhas filhas. Se Lutero estivesse aqui, ele ia correr para baixo da cama. Minhas filhas falaram, por quê? Porque ele tinha medo de tempestade. Ele tinha medo de morrer com a tempestade. E Deus acha que falava com ele por meio das tempestades, com os raios e trovões. Eu acho que vou fazer muita referência aqui, que para mim é um filme, para mim é um dos melhores filmes que eu já vi. Que é o filme do Lutero. Para mim, eu amo aquele filme. Literalmente, eu já vi o filme mais de 20 vezes. Até porque eu dou a história da igreja, eu passo o filme. Para você ter ideia simples, às vezes eu falava assim, você já viu o filme? Já. Mas não com meus comentários. Então, é diferente. Aí, teve uma vez que eu fui comentar e eu não consegui comentar. Eu ficava tão, assim... Vidrado no filme. Vidrado no filme. Aí, eu esqueci de comentar. Era uma coisa assim. E é porque o filme começa justamente com medo dele da tempestade, fazendo um voto. Eu não lembro. É. Porque começa... A história dele começa assim. Ele estudou direito. Sim. E o pai dele trabalhava em mina de carvão, investiu tudo no filho, naquela esperança do filho ser um advogado, entrar na área do direito, ser famoso, ganhar dinheiro. E aí, ele um dia está numa tempestade, e aí, ele pega e faz um voto. Que se ele sobrevesse àquela tempestade, ele ia ser monge. E aí, ele sobreviveu e foi ser monge. E aí, foi o caminho todo que ele vai seguir. Vai ser monge agostiniano. Depois, tem umas lendas aí que eu não vou nem entrar nessa parte, mas que ele que criou a árvore de Natal. Não sei se você já ouviu isso daí. Eu acho que eu já ouvi, mas não. Ele colocava algodão na árvore para simbolizar neve. Eu acho que é mais lenda do que a história de verdade. Não ouvi, não. Então, mas falando de reforma protestante, como você falou, foi um processo. Não foi nada de dar história. Estalou o dedo, ele acordou. Vou fazer a reforma hoje, dia 31 de outubro, que estou afim. Então, nesse processo, nós temos algumas características básicas da reforma por conta do desejo de mudar aquilo. Havia uma igreja, sociedade, havia alguma situação ali em que houve um desejo coletivo de mudança. Acho que as pessoas percebiam que tinha alguma coisa errada. Acho que, no geral, havia um sentimento, havia um sentimento de que a igreja tinha saído dos trilhos. Aquela época é uma coisa que o pessoal chama de cristandade. O que era cristandade? Era o cristianismo, digamos assim, em uma fusão com a sociedade. Uma fusão com o reino, uma fusão com a cultura. Então, muita gente começou a perceber que aquilo ali tinha ido para uma direção errada. E havia, bispo, nos corações, um desejo, um clamor muito grande por uma reforma. Eu lembro assim, tem uma obra muito boa, não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Dobiné. E são seis volumes falando da reforma protestante, do século XVI. E ele traz muitas coisas. E, assim, pessoas que sonharam com a reforma, pessoas que fizeram declaração, olha, uma reforma, tem uma declaração, assim, bonita, que a pessoa fala assim, uma reforma na igreja nenhum homem é capaz de fazer. Nenhum papa, nenhum concílio. Deus vai fazer pelos caminhos dele, porque nenhum ser humano é capaz de reformar a igreja. Porque já havia essa necessidade. E um outro problema, porque você tinha, gente, bispos bons, que eram tementes, piedosos a Deus, e dizia assim, nós precisamos de uma reforma. Aí os outros, não, está tudo bem. Porque a situação era muito, mas muito caótica. Sim, é muito engessada. Moral, teologicamente. Fala assim, até vou falar uma frase, uma frase do Friedrich Nietzsche, meu filósofo inimigo preferido. Acho que o preferido é o Karl Marx, segundo é o Nietzsche. Mas o Nietzsche, ele falou assim, que Lutero salvou a igreja católica. É mesmo? É, ele fala. A ideia dele. É, ele fala assim, mas ele tem razão. Porque a coisa estava tão podre, tão podre, que a igreja só se tocou depois que aconteceu, os católicos se tocaram depois que acontece a reforma. Fala, opa, é uma gente tinha que ajeitar. Porque já vinha séculos falando que precisava arrumar a coisa, e agora que eles perderam. Porque na reforma protestante, bispo, eles perderam 40% da membresia. 40% da Europa saiu do catolicismo, isso não é protestante. Então eles viram aí, aquilo ali eles acordaram, né? Foi um fato que não tem como passar despercebido. Isso, aí eles viram assim, não, realmente a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. Entendi. Então você falou que foi um processo, e nesse processo, pastor, que começa alguns séculos antes, nós temos alguns precursores que mexeram no mundo político, no mundo eclesiástico, até literário, né? E nós temos alguns precursores que a gente poderia comentar aqui. E teve alguns fatores, assim, fatores religiosos, culturais, né? Como é que a gente pode comentar? Estamos na pré-reforma ainda. Vou falar aqui algumas coisas que aconteceram. Dentro da igreja católica, você pensa assim, uns 200 anos antes, houve o que eles chamaram de cisma. O que foi esse cisma? O papa, aí já era um problema, né? Porque os franceses vieram, sequestraram o papa, levaram o papa para Avignon. Então o papa, ele ficou lá em Avignon, e mesmo depois que a coisa ficou bem, ele não quis voltar para Roma. Para nós isso aí não significava nada, mas para os católicos, o lugar do papa era em Roma. E o papa não quis voltar para Roma, estava lá em Avignon na França. E aí? Aí o papa morreu. O papa morreu. Aí um bispo lá de Avignon disse assim, eu sou o papa agora, né? Se nomeou. Se nomeou o papa. Aí um outro de Roma disse assim, não, o papa sou eu. Só que, assim, para nós, tanto faz, mas naquela época é o seguinte, um papa disse, se você obedecer aquele papa, você vai para o inferno. Aí o outro papa disse assim, se você obedecer ele, você vai para o inferno. Aí, resultado, você ia para o inferno de qualquer jeito, porque um deles você tinha que desobedecer. E aí surgiu um terceiro, dizendo, não, não é nenhum dos dois, o papa sou eu. Então isso aí criou, dentro da cristandade, uma ruptura. Vamos falar assim, em termos de fé, é que eu falo assim, em história, você tem que se transportar para a época. Para nós, se isso acontecesse hoje, eu ia sair debochando aí, e acabou. Mas na época, as pessoas, e agora? Nós vamos tudo para o inferno, porque quem é o papa? E detalhe, deixa eu só, não sei se é o mesmo evento que você está falando, eu creio que sim, que aconteceu em 1378. Isso. E um papa excomungou o outro. Isso. Você está excomungado. E aí o outro papa... Excomungou um. Um excomungou o outro, e o outro excomungou o outro. Houve esse excomungamento mútuo. Mútuo, é. E aí nasceu o terceiro. Aí ficou um negócio complicado. Três papas, no mesmo ano, três papas. Como é que resolveu? Um concílio, vai lá em Colônia, na Alemanha, e resolve, não é nem esse, nem esse, nem esse, é esse aqui. Então aí você teve... Aí pôs a coisa no eixo. Mas até aí, você já tem um problema sério. O negócio ali não estava bem. Outro problema que você tinha, outro problema religioso que você tinha ali, era a questão moral. Em Roma, você tinha bordel que era só de bispo. Isso é mesmo? Verdade. Você tinha bordel que era só de monche. Então assim, só quem vai nesse bordel, você é monche, você vai. Nesse bordel, você é bispo, você vai. Se você não for, você não vai. Então tiveram vários papas que eles foram bem imorais. Fala assim, não é nem que assim, de uma escorregada. Eles eram, você teve um período, foi conhecido como pornocracia, porque quem mandava era um amante dos papas. Os papas tinham as amantes e aí quem mandava no final das contas eram elas. Então a coisa foi ficando assim, moralmente muito deteriorada. E a coisa foi, a coisa vai cada vez pior. Aí você tinha a questão das relíquias. A relíquia é uma coisa que a gente olha hoje lá para trás e a gente dá risada. O que eram as relíquias? Eram objetos sagrados. Podia ser um pedaço de madeira que dizia que era da cruz de Cristo, uma lança que dizia que é a lança que furou lá de Jesus, um pedaço de osso, um osso que pertenceu a algum apóstolo, algum santo. E o que acontecia? As pessoas, elas vinham de longe para ver essas relíquias. Por quê? Porque essas relíquias tinham o poder de perdoar pecados. Então a pessoa olhava aquilo ali, ou beijava, estava perdoado. Então você começou a ter umas coisas muito estranhas. Por exemplo, começou a aparecer pedaço da cruz de Cristo para tudo quanto é lugar na Europa. E era comercializado. E era comercializado. E aí tinha o seguinte, fala assim, que se você juntasse todos os pedaços da cruz de Cristo que tinha na Europa, você fazia a Arca de Noé. Então era óbvio que aquilo ali era coisa falsa. Aí tem assim, pena da asa do anjo Gabriel, leite do seio da Virgem Maria, um lenço onde estava o hálito do São José. Está parecendo a Igreja Neopentecostal também. Não podemos falar muito também. Não. Então só estou dizendo, qualquer semelhança, eu... Pois é. Porque hoje não tem pena do anjo. Até deve ter por aí, mas tem rosa. Tem troca do anjo. Tem troca do anjo. Inclusive, coloque a sua água, você que está me assistindo, põe a sua água em cima do rádio. Não tinha essa, que eu vou abençoar. Se não tiver água, o pastor falou, põe cachaça mesmo. A mais engraçada assim, é um que acharam a cabeça de João Batista. E aí o pessoal devoto, ele foi lá para beijar, porque você beijava a cabeça, começando a beijar a cabeça da relíquia ali, era perdão para você. E aí ele beijou, ele falou assim, olha que alegria, essa já é a quinta cabeça de João Batista que eu beijo. Então em todo lugar, parecia uma cabeça de João Batista. Então você veja a situação. Você tem o culto aos santos, se tornou uma coisa absurda. porque você tinha, você tinha, ah, estou com dor de ouvido, então você tem, é o santo tal. Ah, não, estou com dor aqui no ombro, é outro santo. Ah, estou com dor no pé, é outro santo. Então você começa a ter um culto a tudo isso, então passa a ser um culto assim, muito longe daquilo que era o cristianismo. Vai somando, vai somando todas essas questões, mas a situação da igreja, ela não era muito fácil, ela estava já complicada. Vamos pensar, agora existe uma outra coisa, bispo, em termos religiosos, que talvez é muito marcante, que foi o surgimento, vamos falar assim, de uma forma de devoção, que inclusive tinha o nome devóteo, moderna, que era praticado pelos irmãos da vida comum, que aquilo foi um golpe muito forte, foi um golpe muito forte na igreja. Não só eles, mas tinham os místicos, por quê? Porque eles começam a ensinar uma forma de devoção a Deus, que era você e Deus, você direto com Deus. Tem um livro que fala assim, que é o terceiro livro que mais influenciou a minha vida, chama-se Imitação de Cristo. E o Imitação de Cristo foi escrito pelos irmãos da vida comum, pelo Thomas de Kempis. Então, se você lê o livro assim, você até pensa que é um evangélico que escreveu aquilo ali. O que muda? Depois você vai ter que voltar, e vai ter que revelar quais são os outros dois livros, porque se esse foi o terceiro, agora o pessoal vai querer saber qual é o primeiro e o segundo. Depois eu vou falar. Mas vou falar assim, por que isso foi muito importante? Porque veja só, toda a, digamos assim, a religiosidade da Idade Média, ela passa pela igreja. Então, você não consegue se relacionar com Deus, você não consegue perdão dos seus pecados sem a igreja. Então, você nasceu, você já nasceu com o pecado original, tem que batizar, para não morrer pagão, para tirar o pecado original. Você tem lá no seu dia a dia pecado, você tem que ir lá, você tem que se confessar. e na hora que você confessa, você recebe ali o seu, a disciplina ali, você pratica aquilo ali. A penitência. A penitência, aí você pratica a penitência, está perdoado. Ou então vai lá na missa, você participa da missa, participa da Eucaristia, perdão. Ou morreu da extrema unção, aí vai metade dos seus pecados perdoado. Nessa época já tinha indulgências também? Indulgências, as indulgências estão ali, sendo espalhadas. Então você vê assim, todo esse relacionamento com Deus não existe, existe um relacionamento com a igreja. Aí de repente vem os místicos, vem os irmãos da vida comum, e fala o que você precisa é pedir perdão direto para Deus, é falar com Deus. Então você agora que tem um tipo de piedade, um tipo de espiritualidade, que não está mais ligado à igreja. Tanto que os irmãos da vida comum, a princípio a igreja católica gostou deles, porque eles eram realmente muito consagrados, eles foram muito influentes. Mas depois ela viu que o pessoal, falou assim, eu não preciso mais disso, eu posso ir direto a Deus, eu posso ouvir Deus, eu posso falar com Ele. Então vai quebrando muito isso. Tanto que o Lutero tem um livro chamado Teologia Germânica, que ele faz questão de divulgar esse livro, imprime esse livro e divulga. Então isso são coisas, digo assim, no mundo religioso, que começa a trazer mudança. Um outro aspecto, um aspecto mais cultural, é o período que a gente conhece, aprendendo na escola, como Renascença ou Renascimento. O que a Renascença e o Renascimento faziam? Eles iam lá na Antiguidade, Antiguidade Clássica, Antiguidade Greco-Romana, para aprender as coisas. Tipo assim, como se eles saltassem por cima do período da Idade Média, da queda de Roma, e fossem lá atrás para descobrir as raízes de tudo. Então começa a explorar essa literatura. E os cristãos vão fazer a mesma coisa. Bom, nós somos cristianismo, nós somos igreja. Onde é que nós vamos encontrar nossas raízes? Aí é então que eles começam a se voltar para as sagradas escrituras. Então a própria cultura, ela chama para você ir lá para o passado, para a Antiguidade. Vamos lembrar que o Erasmo de Roterdan, que nós vamos ver, foi um dos grandes precursores, ele é o que vai trazer o Novo Testamento em grego. Vai trazer o Novo Testamento em grego. Então você, você quando olha para isso, você já vê assim, isso aí, pensa em séculos acontecendo isso. Então vamos lembrar também que a Igreja Católica, pessoal, acredita que a Igreja está acima das Escrituras. Então quando o pastor Ignaldo diz que as pessoas estavam voltando por causa da Renascência, por causa do Renacentismo, estavam voltando à Antiguidade, voltando às Escrituras, é algo que não era comum dentro da Igreja Católica, que crê que a Igreja Católica está acima da Palavra de Deus, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, quando entrar nos cinco solas, a gente está nos pré-reformadores ainda. Então as Escrituras ficam de lado, quer dizer, eu coloco os dogmas da Igreja, as bulas papais, a infalibilidade papal, que vem depois, mas como o primeiro de tudo. Eu vou dar um spoiler aqui, mas assim, como eu falei, eu ia fazer muita referência ao filme do Lutero. Tem uma cena assim que eu gosto demais, que ele está diante do cardeal Caetano, e aí o cardeal fala assim para ele, o Papa interpreta as Escrituras, aí o Lutero pode interpretá-las, mas não está acima delas. Então aquilo assim, é um golpe. Por quê? Porque é justamente isso. Você sabe que talvez o principal divisor de águas seja esse que você falou. Enquanto que os protestantes entendem que a Bíblia criou a Igreja para a visão católica, não. A Igreja criou a Bíblia. Você só tem uma Bíblia porque a Igreja determinou, então ela se coloca acima da Bíblia. Isso aí vai mudar tudo, isso vai trazer toda a determinação. E aí você tem que pensar também, além desse aspecto mais religioso, desse aspecto mais cultural, você tem um aspecto, talvez seja político-econômico. Porque vamos lembrar assim que o Papa funcionava como uma espécie de poder central ali da Europa. Então lembra que o pessoal, dízimo era imposto. Você tinha o que você mandava ali para a Igreja, ia tudo para Roma. Então você tem um nacionalismo nascente que começa a questionar isso. quer dizer que eu vou dar o dinheiro para a Igreja e a Igreja vai levar para Roma e o meu país. Então é mais ou menos assim. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Sabe a congregação que manda o dinheiro para um lugar central e ela não tem dinheiro para nada e lá tem? E aí começa, poxa, mas a gente arrecada aqui. Manda para lá. Então isso começa a despertar também. Eu falo desse filme de Lutero, bispo, porque ele é muito histórico. E às vezes com uma frase, tem uma hora que uma pessoa grita assim, dinheiro alemão para a Igreja Alemã. Aí o Tetzel, que é o que vende lá as indulgências, aí ele fala assim, por acaso os ossos dos apóstolos estão em alguma Igreja Alemã? Então assim, ele quer puxar para lá. Isso vai revoltando o pessoal também. Você está falando isso daí, eu não estou mais acompanhando, eu fui corretor de imóveis, tenho Cresce, tenho tudo. Mas tem um imposto no litoral, inclusive em alguns endereços, Rua Direita, se não me engano em São Paulo, que paga laudêmio. O laudêmio é um imposto que paga-se também a coroa portuguesa e tudo mais. Não sei se ainda está vigente isso. Mas até poucos anos, quando eu era corretor, pagava-se laudêmio. Então, se não me engano, 200 metros da costa, a Rua Direita em São Paulo, pagava laudêmio. Portugal. Então, por causa do descobrimento do Brasil. Então, eu estou falando sem acompanhar. Mas é o mesmo sentimento. Estou pagando uma coisa aqui, mandando para lá. Quer dizer, não vai ser aplicado aqui. Então, eu como corretor de imóveis, tinha que olhar o IPTU e se tinha laudêmio para pagar também, para oferecer para o cliente. Não dá uma revolta. Então, o pessoal começa a ficar revoltado. O pessoal começa a ver assim, a gente trabalha aqui, esse dinheiro tudo vai para lá. e outro, eles sabiam que esses dinheiros não eram muito bem administrados. Então, eles sabiam, eles ficavam revoltados. Agora, vai somando tudo isso, e aí você começa a ter um grupo de pessoas que eles começam a ler a Bíblia, começam a ler as Escrituras, e isso aí já desde o século XII. A Inquisição já foi criada por causa de vários grupos que surgiram. Alguns grupos eram realmente estranhos, como os cátaros, albingenses. Mas, por exemplo, se tem um grupo que eu acho maravilhoso e eu acho que nós precisamos conhecer, são os valdenses. Eu tenho um slide aqui. Assim, é legal. Se você nunca ouviu falar dos valdenses, eu vou falar aqui para você que está nos acompanhando. Leia a história deles. Tem vídeos sobre eles que são maravilhosos. Olha aí. Espera aí que eu passei por aí. Vamos lá. Está... Não, não está, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ctrl L. Não, voltei. Ctrl L. Mas acho que estava bom. Agora sim. Está aí. Então, a gente fez alguns slides aqui. Pode colocar na tela aí, Fê. Para você acompanhar aí também. Então, os valdenses, discípulos de Pedro Valdo. Pedro Valdo. Rico comerciante francês de Lyon, França, que no século XII, dá todos os seus bens aos pobres e reúne os fiéis dispostos a lutar contra o luxo e a opulência do clero. Quer dizer, o luxo mesmo do clero. Valdo Lia explicava e distribuía as escrituras ao povo contrariando os costumes e doutrinas. Quer dizer, não era costume distribuir a Bíblia. Nunca foi. Estou lendo aqui. Depois a gente pode falar mais sobre eles. Os valdenses mostraram os absurdos da busca do absolutismo papal e como a reforma viria a ser inevitável. Foram cruelmente perseguidos e expulsos da França, porém, contra refúgio nos vales ao norte da Itália. É muito assim, a história deles é fantástica, porque eles eram, assim, a escritura já vai para o centro de tudo isso aí. A escritura era o centro de tudo. E eles cresceram muito e a Inquisição vai persegui-los. Você está falando do século XII. Estão falando do século XII, século XIII. Você sabe o que tem lá na Itália? E eu, assim, falei do aula há muitos anos, história da igreja, tinha um pastor amigo meu e ele estava lá na Itália e aí ele mandou uma foto. Aí ele mandou a foto e falou assim, sabe que lugar é esse aqui? Era tipo uma caverna enorme. Quando ele mandou a caverna, eu falei, eu sei, é a Catedral dos Valdenses. Como você sabe? Porque essa caverna ficou muito famosa. Eles ficaram no norte da Itália, imagina, no norte da Itália, que eles ficaram lá, principalmente em Turim, e hoje é um ponto turístico lá. Muita gente vai lá visitar. E tem lá um pouco da casa, dos lugares onde eles viveram. E tem uma caverna enorme, essa caverna enorme, era a Catedral deles, fazia os cultos lá. Só que ela tem uma história triste, porque em um dos momentos da perseguição da Inquisição, eles entram nessa caverna. Aí o que os inquisidores fazem? Põem fogo na entrada da caverna. Eles estavam lá, mulher, criança, tudo lá. E em cima tinha uma abertura. Aí eles pegam e jogam fogo lá de cima e matam eles todos ali queimados dentro da caverna. Mas eles... Em nome de Deus, né? Eu falo assim, eles, se você pensar na época, eles eram protestantes 300 anos antes da reforma protestante. E até tem uma coisa interessante, quando o Lutero começa a pregar algumas coisas, o pessoal fala assim, você está pregando as heresias dos valdenses e dos russitas. Aí ele fala, não, não estou, não, daqui a pouco passa um tempo, e o Lutero também vai, digamos assim, desenvolvendo, ele vai evoluindo. Aí chega uma hora que ele fala assim, eu prego mesmo, porque estava certo. Os valdenses, o trabalho dele era com a Bíblia, eles treinavam pessoas para levar a palavra. E só descobriram eles, sabe por quê, bispo? Porque eles começam a falar assim, não, nós temos que levar essa mensagem para as universidades. E as universidades estavam nascendo naquela época, eles iam lá como estudante e iam compartilhando a palavra lá dentro. Ou então assim, eles eram muito comum, eles eram comerciantes, então eles levavam, além daquilo que eles vendiam, eles levavam porções das escrituras. Quando eles encontravam alguém interessado, aí eles compartilhavam. Então eles foram os protestantes antes da reforma. Isso para as pessoas verem que o que acontece ali 31 de outubro já é o resultado de uma série de pessoas... Que já vieram antes, precursores, pré-reformadores. Pré-reformadores e tal. Então falando de pré-reformadores, eu estou pensando na época também das cruzadas e tudo mais. E aí nasce um aqui, vou passar um slide aqui que eu desenvolvi, do John Wycliffe, que também a gente está falando aqui por volta de 1330. John Wycliffe atraiu a ira da igreja católica pela primeira vez ao defender o direito do governo de confiscar as propriedades de sacerdotes corruptos. Ia ficar bom aqui se pudesse confiscar as mansões de uns neopentecostais aí, né? Escreveu várias obras de cunho teológico e apologético, dentre a mais importante, a chamada Suma Teológica, que abordou assuntos sobre a predestinação, a justificação pela fé, o estado da graça, a autoridade papal e a igreja como comunidade dos santos. Você sabe que o Wycliffe, inclusive existe o Instituto Wycliffe, que é de tradução da Bíblia em homenagem a ele. Porque ele... Aí é para as pessoas entenderem que aquilo que Lutero fez, e que o protestantismo adotou, que é traduzir a Bíblia para a língua do povo, o Wycliffe já tinha feito, já tinha traduzido para o inglês. Eu coloquei outro slide aqui também. Outro assunto que ele causou grande adversidade foi a negação da doutrina da transsubstanciação. Se não me engano, Lutero não era tão adepto. Depois nós vamos falar isso aí. Que havia se tornado em dogma em 1215. E sua maior obra foi a tradução do Novo Testamento para o inglês, que foi terminada em 1380, quer dizer, bem antes de Lutero. Bem em Lutero. O Antigo Testamento foi publicado em 1384, o ano da sua morte. O Wycliffe foi postumamente declarado herege em 1415. Olha só. Não, eu vou ler isso aqui. Isso foi. Tendo o seu corpo desenterrado e depois queimado na chogueira. Ou seja, ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido. Porque ele, o que acontecia? Ele tinha bons relacionamentos com pessoas poderosas na Inglaterra. Então, vamos assim, claro que tentaram pegar ele várias vezes, mas por causa desses protetores nunca conseguiram. Então, ele vai conseguir falar muita coisa contra a igreja católica. Ele cria um grupo chamado Lolardos. Que os Lolardos, o que é que eles são? São os missionários dele. É aí para as pessoas entenderem. Já tinha gente pregando o verdadeiro evangelho. Quer dizer, a reforma não é Lutero. Não é Lutero. É um processo. Os Lolardos já estavam espalhados, não só na Inglaterra, mas... Porque a Inglaterra não há ilha. No continente também, os Lolardos foram para lá e foram pregar o evangelho lá. Eu digo assim, é a equipe de missionários do Wycliffe. Foram espalhados. Mas não conseguiram pegar ele, porque ele tinha a proteção dos poderosos. Aí ele morre depois dele morto. Então, ele morreu... Desenterram ele e vão... Depois de desenterrar, vão julgar o esqueleto dele. Condenar o esqueleto dele e queimar e jogar no rio as cinzas ali. Você vê a raiva. A coisa assim de... O totalitarismo. Você não pode pensar diferente. Não tem como você pensar diferente. Para as pessoas entenderem... Porque a gente não consegue ver... Hoje a gente tem uma liberdade muito grande. Liberdade de pensamento, expressão. Mas você pensa assim que na época as pessoas não tinham isso. Não tinha essa liberdade... E nem condições tecnológicas de traduzir a Bíblia e replicá-la. A gente vai falar depois de Lutero com a prensa de Gutenberg. É, que você tem ali. Mas não tem... É tudo à mão. A gente não tem uma prensa nem para fazer. Então, imagina a gente replicar dez Bíblias. Anos e anos de cópias para poder chegar na mão de alguém. Então, só algumas catedrais, alguns lugares, algumas bibliotecas que possuíam. Isso foi também muito... A criação da imprensa foi revolucionária. Talvez a criação da imprensa seja semelhante à criação da internet hoje. Das redes sociais. Ele possibilitava uma rapidez muito grande na multiplicação das ideias. Mas o Ecliffe vai ser esse protestante antes de Lutero para entender. Muitas das coisas que ele vai falar e que ele vai criticar, o Lutero vai falar isso muito tempo depois. Então, os reformadores não estavam construindo no vazio. Eles não estavam começando do zero. Eles começaram a partir de algo que vinha lentamente ali penetrando na sociedade. Legal. Vou passar outro slide. Quero dar uma dica para você antes de abrir o slide aqui. Geralmente, o que você está assistindo pelo YouTube, o YouTube vai derrubando a sua qualidade da imagem conforme a sua banda de internet. Então, se você for aqui no cantinho, aqui assim, onde tem uma catraquinha do seu dispositivo, uma catraquinha do YouTube, você consegue aumentar a qualidade. Você clica lá. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui. Você clica lá. Aí está assim. Qualidade. Clique em qualidade. Coloca lá. Qualidade mais alta. Que assim você vai conseguir ler o slide. Porque se ficar muito embaçado, você não vai conseguir ler o slide. Então, coloca lá. Qualidade mais alta. Para você ler o slide. Vou passar aqui mais um slide para a gente na tela. John Huss. Ou até John Huss. Ele foi muito influenciado pelo Wycliffe. Ele leu muita coisa do Wycliffe. Ele era de uma região da Boêmia, já uma região onde seria hoje a Europa Oriental. E ele também teve... Ele foi um mártir, porque ele acabou sendo preso pela Inquisição e queimado pela Inquisição. Então, muitas das ideias dele refletiam as ideias de Wycliffe e, por causa disso, ele começa a ser perseguido. Mas ali, ao redor dele, também cria um grupo chamado os russitas, que se contrapõem a muita coisa que vinha sendo ensinado então. Mas é interessante a história dele, bispo, porque Huss significa ganso na língua dele. E realmente tem essa frase. Eu fui pesquisar. Isso é verdade. Porque ele, quando ele tem o caso que ele vai ser chamado pela Inquisição, e aí ele ganha um salvo conduto. Salvo conduto. O que era o salvo conduto? Era um documento do rei dizendo assim, ó, ninguém pode tocar nele, ele é meu súdito. Só que queimaram ele com salvo conduto e tudo, né? E ele pega e diz, podem queimar o ganso, mas daqui a 100 anos haverá um cisne que ninguém poderá queimar. E aí, 100 anos depois, você tem o Lutero na Reforma Protestante. Então, ele também vai ser, seja nas coisas que ele ensinou, seja no grupo que se forma ao redor dele, seja no próprio martírio dele, ele vai ser esse canal aí de transmissão da verdade. Vê aqui, ó. Ele condenava o luxo excessivo do clero católico, que já era uma coisa, pregava a livre interpretação da Bíblia pelos cristãos. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas você vê assim, antes de Lutero. Vamos imaginar aí pelo menos 100 anos antes da Reforma Protestante já estar proclamando isso. Então, eu quero que você pense. Você vê quanta pólvora já foi derramada? Quanta coisa já foi dita e que vai ser essencial para o que vai vir depois? E aí a gente também pensar, quando você vai no filme do Lutero, como eu disse, você ia fazer muitas referências, que eu acho muito legal. A gente coloca depois um trecho do filme aqui. O mestre espiritual do Lutero, porque ele era monjo, ele tinha alguém que era o superior dele e que orientava ele, que era o Staupitz. E tem uma cena assim que o Lutero está lá em agonia. E aí ele pergunta, começa a conversar com o Lutero, ele fala, o que você quer, Lutero? E ele fala assim, eu quero um Deus que me ame. Eu quero um Deus que me ame. E aí o Staupitz coloca um crucifixo na mão dele e fala assim, diga a Cristo, eu sou teu, salvai-me. Eu sou teu, salvai-me. Se você pensar nisso, isso é o aceitar Jesus. Aceita Jesus, Lutero, que essa perturbação vai sair. Então você vê assim, você já tinha muitas pessoas que eles, de alguma maneira, sabiam que aquele caminho, com aquele monte de sacramento, aquele monte de santo, aquele monte de coisa ali, não salvava ninguém. Já sabia disso. Que a salvação estava em Cristo. Só que talvez um grande problema é que a igreja católica trabalhou muito a ideia de que você, para ser salvo, tem que pertencer à organização católica. Então fora da igreja católica não há salvação. Essa era a ideia ali. Então se você for excomungado, você perdeu sua salvação. Porque só quem está lá dentro, quem está ligado a, não apenas, digamos assim, espiritualmente, mas membro da igreja católica, é mais ou menos o que acontece com o Testemunho de Jeová. É a desassociação. Você não está na sociedade de torre de vigia, de bíblias e tratados, você vai ser desassociado, jogou fora. E aí é onde é mais ou menos a ideia. Então por mais que essas pessoas, como é o caso do Staupitz, sabia que a forma de chegar à salvação não era aquele monte de parafernália, era através de Cristo, eles não podiam fazer muita coisa. Porque eu falo assim, como eu disse, eu vi o filme muitas vezes, outra cena bonita, assim quando, até acho que vai ter a cena da dieta de Bormes, e ele está cortando o cabelo do Lutero, e aí ele começa a falar, Lutero, eu não imaginava que você ia fazer tudo isso, trazer toda essa coisa para o mundo. E aí o Lutero fala, quando você me mandou lá para estudar, para mudar o mundo, você não imaginou que tivesse um preço? E aí o Staupitz pergunta para ele, mas o que vai ser dos filhos sem sua mãe? O que vai ser sem a igreja? Porque a ideia deles é que ela era a igreja e não tinha outra forma de ver isso. Por isso um dos assuntos que, um dos pontos teológicos da reforma vai ser o que é a igreja, isso aí também vai estar lá. Então, falando de John Hans aqui, o gans que foi queimado, foi um dos primeiros assim, que o outro foi desenterrado e queimado, esse já foi queimado vivo, se eu não me engano, esse aqui também foi queimado também. Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola foi um padre dominicano e por curto período governou a Florença, governou Florença. Este reformador dominicano veio de uma antiga e tradicional família de Ferrara, intelectual muito talentoso, devotou-se a seus estudos, em especial a filosofia e a medicina. Em 1474, estamos falando aqui de pré-reforma, quando em uma viagem a Faenza ouviu um forte sermão proferido por um padre agostiniano e resolveu renunciar ao mundo incorporando-se um padre dominicano na Bolonha, sem conhecimento de seus pais. Esse rapaz, senhor, que a equipe viu e falou, nossa, me dá medo a imagem dele aí, né? Mas ele era um monge, né? Mas aquele assim, a Itália, né? Até vou falar assim, a Itália não existia. O que você tinha ali onde hoje é a Itália, o que você tinha eram várias cidades e estados. E uma delas era a Florença. E ele é um pregador que chega lá, começa a pregar e o pessoal começa a se converter, o pessoal começa a voltar pra Deus. Ele fazia, inclusive, as chamadas fogueiras das vaidades, onde as pessoas queimavam coisas que eram contra Deus e tal. E vou falar assim... Já tinha fogueira santa. Já tinha fogueira santa. Só que essa aí queimava... Queimava pecado. E assim, é muito interessante porque ele era um católico, católico, católico. Em nenhum momento ele rompe com a igreja católica. Mas ele começa... Ele começa a pregação dele, era de uma salvação pela graça. Você começa a ler os escritos dele e era uma salvação pela graça. Só que ele começa também a pregar contra os poderosos, aí o negócio não ficou bom. Aí queimaram ele na fogueira, né? Eita. É. Bom, falando de... Vamos falar aqui, ó. Depois tenho dois recadinhos pra vocês. A gente vai passar aqui... Vai dar pra passar, Fê? O vídeo, né? Dá pra passar? A gente vai passar o vídeo que o pastor Ignal tá falando, né? A gente vai passar... Então fica aí um trechinho do filme de Lutero. Quando a gente chegar em Lutero, a gente fala dele, tá? E a gente tá passando aqui alguns slides aqui de pré-reformadores. Pré-reformadores, tá? Quando a gente diz pré-reformadores, eles são reformadores, né? Mas são pré-porque estão antes de 1517, quando é considerada, então, a data oficial da reforma protestante. Por isso são considerados pré-reformadores. Nós temos também Erasmo... Não é Erasmo Carlos, não, né? É Erasmo de Roterdã. Aí tem um currículo dele aí, ó. Não, mas você vê que ele, inclusive, estudou com os irmãos da vida comum. Entre esses irmãos da vida comum, eles tinham esse nome pelo seguinte, o cristianismo, vamos assim, monasticista, de ter essa vida, era muito comum na Idade Média, né? Era algo assim, era o mais forte que você tinha na Idade Média. E os irmãos da vida comum, eles decidiram o seguinte, nós vamos viver uma vida consagrada a Deus, dedicada, oração, jejum, palavra, mas nós não vamos nos isolar. Nós vamos viver no meio das pessoas. Por isso que eles tiveram esse nome, os irmãos da vida comum. E você vê que ele vai influenciar, eles vão influenciar o Erasmo de Roterdã, né? Cidade da Holanda. E vai influenciar também o próprio Lutero. Algumas pessoas têm uma frase que fala assim, que o Erasmo chocou, como é que é? O Erasmo botou o ovo e o Lutero chocou, né? Eles usam muito essa frase porque ele já começa várias críticas à Igreja Católica, ele vai ser aquela pessoa que vai insistir que precisa de uma reforma, ele vai fazer a tradução, a versão do Novo Testamento em grego, né? Que até então você não tinha, né? Tem uma frase dele, bispo, que eu acho maravilhosa, é óbvio que eu não vou ter ela de cabeça, mas na aula eu sempre falo que ele fala assim, eu sonho com, mais ou menos assim, eu sonho com o dia em que o homem no campo estará cantando o conteúdo das Sagradas Escrituras. Eu sonho com o dia em que a esposa estará na sua casa fiando e estará falando versos das Sagradas Escrituras. Eu sonho com o dia em que em todos os lugares do mundo, nos lugares mais distantes, até no no mundo, eles tinham um nome, para os muçulmanos, né? Eu não lembro o nome que eles usavam, que eles vão conhecer as Escrituras. Enfim, o meu desejo é que as Escrituras sejam algo conhecido por todos os cristãos, desde os mais simples até os mais sábios. Aquilo ali era o que nós temos hoje, né? Hoje você tem qualquer pessoa simples, ele conhece as Escrituras, mas eu estava falando isso numa época que ela era proibida. Sim. Então, assim, toda vez que eu li aquele texto, eu falo assim, Deus respondeu a oração dele, porque realmente isso aconteceu. Agora, ele tinha amizade com o Lutero, mas eles brigaram. Lutero brigou com todo mundo, né? O Lutero, ele brigou com... Porque, assim, o Erasmo, na hora de romper mesmo com a Igreja Católica, ele ficou com medo, né? E ele não teve coragem. Então, ele permaneceu como católico até o final da sua vida, mas aí o Lutero era, ah, você é muito mole, não tem que romper com a Igreja Católica. Então, Lutero brigou com o Lutero. Com o Lutero. Mas ele, fala assim, ele era aquela pessoa realmente piedosa, realmente aquela pessoa que, assim, pra ele a Bíblia era central e ele trabalhou bastante pra que as Escrituras chegassem até nós. Até lembra assim, hoje você tem toda uma briga de manuscritologia do Novo Testamento, porque muita gente só aceita esse texto dele, do grego dele, e outros já não, tem que ter outra coisa diferente. Então, você vê assim, a influência que ele vai ter na reforma, mesmo que ele não tenha entrado definitivamente nela, ele foi muito importante nisso aí. Muito legal. Pessoal, a gente vai passar daqui a pouquinho, deixar aí no ponto, Fê, um trechinho do filme Lutero, porque a gente vai entrar agora já, a gente já tá aqui em 1500, 1500 já, né? É. A gente vai entrar agora já na questão da reforma luterana, na reforma da Alemanha. Estamos aqui numa linha cronológica, a gente saiu lá do século XII, mais ou menos, que a gente começou a falar aqui. Estamos agora aqui no século XVI, pra entrar agora na reforma da Alemanha. Mas antes de passar o filme e falar um pouquinho da reforma da Alemanha, de Martinho Lutero, eu quero dar um recado pra você, porque dia 7 de novembro agora, de 2023, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas daqui uma semaninha aí, vai ter aqui no Teologar a Black Friday Teologar, pra você que até hoje não teve condições de estudar com a gente, e o problema foi o valor, e não o tamanho do curso, o conteúdo do curso, você quer ser um teólogo, quer estudar no Teologar, porque você confia no nosso conteúdo, mas você nunca teve oportunidade de estudar o nosso curso de Teologia, que é o nosso curso mais completo aqui. Pois bem, dia 7 de novembro, vai acontecer a Black Friday Teologar. Essa Black Friday não vai acontecer nas redes sociais, ela só vai acontecer em um grupo exclusivo e VIP, que nós criamos exclusivamente para a Black Friday. se você quiser participar da Black Friday e receber o maior desconto que já fizemos até hoje em toda a história do Teologar, que é pra você estudar essa vez, chegou a hora de você estudar de verdade. Se você quiser receber esse desconto, você precisa entrar neste grupo, tá? Nesse grupo lá você vai ver como é que vai funcionar, eu vou explicar num dia como é que funciona o curso, no outro eu vou tirar as suas dúvidas, o que você precisa saber sobre o curso, e então você vai poder se matricular com o maior desconto que já fizemos até agora. Pra entrar no grupo, clique no link que está na descrição do vídeo, clique também no link que está nos comentários do vídeo, entre nesse grupo, esse grupo ele é fechado, ele só será aberto no dia 7 de novembro, tá? Então vem com a gente, vem aprender na Black Friday Teologar, tá bom? Bom, antes de passar o filme, né? Antes de passar tudo isso, vamos entrar aqui então já com a reforma luterana, aqui de Martinho Lutero, acho que tem uns três, acho que tem uns seis slides de Lutero aqui, que tem algumas coisas interessantes, né? Então vamos primeiro aqui, depois a gente passa o filme, o que você acha melhor? Pode ser. Ou passa o filme e depois vem pra cá? Não, acho que talvez o filme é melhor, o filme depois, porque a gente já fala um pouquinho do Lutero, né? Sim, aí a pessoa já vê, já assiste, já lembrando o que a gente falou aqui, né? É, então só assim, a história do Lutero é um processo, né? O que ele vai passar, ele tá sob toda essa influência, e eu vou fazer algumas referências ao filme, talvez não seja o que vai passar aqui, mas uma parte que eu fico impressionado no filme é quando esse líder espiritual dele, o Stapitz, fala assim, Lutero, eu vou te mandar estudar teologia em Wittenberg, e aí ele fala assim, mas eu, minha fé foi abalada, porque ele tinha ido em Roma e ficou com a fé dele abalada lá, né? Mas ele já vinha num processo todo, né? Que é o que vai culminar ali com a reforma protestante, e aí o, nisso aí o Stapitz faz assim, ele pergunta assim, Lutero, você já viu o Novo Testamento? E aí o Lutero responde, não, nunca vi. Ele era um monge, ele era padre, fazia missa, mas ele nunca tinha visto na vida dele um Novo Testamento. Você já pensou, aí você fala, como pode? Porque é simples, gente, eu vou falar assim, desculpa de novo a semelhança, mas às vezes você vai ter um texto de Jeová que ele nunca leu a Bíblia. Por quê? Porque ele não pode, ele vai ler a Revista Sentinela e vai acompanhar a Sentinela. No catolicismo é a mesma coisa, os católicos eles estudam muito, mas eles estudam tudo dentro de uma moldura já produzida pela igreja católica, né? Então assim, ele não deixa ali a Bíblia pura e simples. Eu tive um amigo católico, amigo meu católico, eu sinto saudade dele até hoje, e é um camarada assim que conhecia muito de teologia, muito de história, muito de filosofia, ele conhecia mais da história dos protestantes que os protestantes, até porque ele queria, ele tenta me converter várias vezes, mas ele, ele às vezes, quando você entrava na Bíblia, eu via que ele ficava perdido. Então assim, embora ele tivesse um monte de conhecimento, as escrituras em si, ele não tinha. A Bíblia não pode ser o crivo numa conversa, porque, como nós falamos, se a igreja está acima das escrituras, as escrituras, numa conversa, num debate teológico, a Bíblia, olha, a Bíblia diz isso, não, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz isso. Agora, num debate entre catolicismo e protestantismo, não vai dar certo. Porque a igreja está acima de tudo isso, né? Então você vê assim, o Lutero vai passar por esse processo, e assim, tem uma, estava inclusive falando lá para nós devocionar ontem, aquele trecho, né, o justo viverá da fé. Isso foi muito marcante na vida do Lutero, por quê? Porque ele vai para Roma, então essa também é uma cena, e ele começa, entre várias coisas, pagou, né, pagou a indulgência, beijou, foi lá ver as relíquias, tudo isso tinha que fazer. E aí tinha uma que você, a penitenciária, você é subindo a escada lá de Roma, de joelhos, degrau por degrau, e cada um você vai lendo, vai falando alguma coisa, né? E o Lutero está ali, e ele começa a olhar tudo ao redor, e aí vem no coração dele, o justo, por sua fé, viverá. Então de repente aquela palavra entrou no coração dele assim como um raio, e ele percebe que bastava confiança em Deus, bastava realmente colocar confiança em Deus para ter o perdão. Então aquilo vai ser um marco divisor na vida dele, vai ser algo assim bem marcante na vida dele, e aí é onde quando ele chega lá e Vittenberg, que ele vai se tornar, ele quando ele começa a ensinar, então cada vez mais ele está lendo as escrituras, ensinando as escrituras, até que chega uma hora, até para as pessoas entenderem. Dia primeiro é o dia de todos os santos. Primeiro dia? Primeiro dia em novembro. Então o que acontece? Todo mundo, era um feriado muito destacado, então lá em Vittenberg, o que era lá o Sabe da Saxônia, não esqueci o nome dele lá, mas é uma pessoa assim também muito, gosto muito dele, um filme é fantástico, e esse Sabe da Saxônia tem muitas relíquias, então o pessoal vai para lá, gasta muito dinheiro lá com as relíquias, e nesse tempo então surge o que? Surge a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? O Papa Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro, que existe lá em Roma, para isso ele precisava de muito dinheiro, para isso ele precisava de muito dinheiro. Qual foi a maneira que eles viram para arrecadar dinheiro? A venda de indulgências. O John Tetzel era o camarada assim, é engraçado gente, porque você vai vendo as frases, o John Tetzel falava assim, a frase dele, quando a moeda cair no fundo da caixinha, a alma sai do purgatório, ou então ele fala assim, eu com as minhas indulgências já salvei mais vidas do que Jesus Cristo morrendo na cruz. Essa frase é atribuída ao Papa Leão X, é isso? Não, essa é do Tetzel, o Tetzel ele falava essas coisas. Tem uma que ele fala assim, como é que é, as indulgências podem perdoar até alguém que se ele tivesse violado a mãe de Cristo, ele falava umas coisas tão absurdas que até a igreja católica depois, era o vendedor, falava qualquer coisa para vender. E aí, é nesse momento que uma cidade ao lado, ele chega lá e começa a vender, aí o Lutero, até para as pessoas entenderem, o Lutero não foi assim, eu vou fazer a reforma protestante agora, agora o bicho vai pegar. Não, não foi isso. Ele pegou, fez as 95 teses, para você ter ideia, das 95, só metade a Roma rejeitou, as outras metade, tudo ok, aceitou. Então, ele estava assim, era só um debate, vamos conversar. A ideia de Lutero não era romper com a igreja, era uma reforma na igreja. Nenhuma, e assim, naquele momento era uma coisa bem pontual, mas o negócio do Jean está errado, eu acho que ele até, assim, na mente do Lutero, estavam fazendo isso sem autorização do Papa, ou seja, o Papa não era conivente com aquilo lá. Então, quando ele faz a proposta das teses, alguém pega aquilo, imprime e sai distribuindo, que aí é onde entra a importância da imprensa nisso aí. Porque naquela época, bispo, não tinha assim, livro não tinha direito autoral. A pessoa que quisesse, ela reproduzia. Aí pegou lá e saiu, saiu divulgando. Aí, filho, aí a igreja católica começa a coisa. Aí, qual é a questão? Quanto mais apertam ele, então, assim, ele começa, não, mas eu sou católico, a igreja é, eu sou obediente à igreja, que eu acho que a coisa não está assim. Entendeu? Ele não tinha essa intenção de romper com nada, as pessoas precisam entender assim. Não era que ele... O anarquista. Não, quando você vê, quando você vê hoje, porque a igreja católica, ela tem uma apologética antiprotestante muito forte. Sim. E aí, quando eles vão pintar Lutero, Lutero é o... Lutero é o... Tirou o livro. É o cão chupando em mão. E Lutero é Maria, e a transsubstância é sã. E ele era o cão, e eu chupando em mão, é um negócio bem bravo, assim, com Lutero. Mas o Lutero, na verdade, ele vai ser muito manso, né? Até que chega uma hora que ele compreende. Ou eu me posiciono, aí eu acho que talvez agora é legal de ver a cena, né? O filme, o filme. Que ele é chamado lá na dieta de Worms, e ali pede para ele se retratar. Então, naquele momento, eu vou falar assim, aquele momento é um momento chave da história. Olha, porque se ele tivesse se retratado, acabou. Ou talvez não, a gente não sabe. Mas o fato dele ter se mantido firme vai ter os efeitos. Quer passar o filme? Vou passar, vou passar. Só para vocês entenderem, pessoal, com relação à prensa, né? Enquanto escreviam à mão, imagina escrever toda a Bíblia à mão. Agora, você imagina fazer um monte de carimbo. Tem um vídeo aqui no Teologar, que eu fui visitar o Museu da Bíblia. E lá no Museu da Bíblia, eu fiz um vlog lá, você pode assistir aqui no Teologar. Eu mostro o exemplo de uma prensa que Lutero usava. Então, você coloca os carimbos, aí você coloca uma folha, bate o carimbo, pronto, tem uma folha. Passa a tinta, bate o carimbo, bate o carimbo, bate o carimbo. Você fez aqui dez cópias, muito mais rápido do que escrever à mão. Imagina escrever dez folhas à mão, do que se carimbar dez folhas, né? Então, a distribuição ficou muito mais fácil. Nós vamos passar agora, eu espero que a nossa live não seja derrubada. Vamos fazer o seguinte, se a nossa live for derrubada, por causa de direitos autorais, nós voltaremos com outra live. É só você entrar aqui no Teologar, que nós estaremos com outra live. Depois a gente junta tudo, faz uma live só. Vamos arriscar passar aqui um vídeo de um trecho do filme de Lutero. Vamos lá, então? Por desses livros? Eu sou. Você renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida. Tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável, pois seria como renunciar às verdades cristãs. Ele não está aqui para discursar, apenas para responder. A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! Sim! Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas, mas as portas do grande mal. Ele acaba de se condenar. Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso. Escrevi com muita dureza. Não passo de um homem e posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas escrituras... Renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. Você não respondeu a pergunta. Você, Martim Lutero, não irá colocar em dúvida os termos que a Igreja Católica já julgou. Temas que já entraram em uso nos rituais e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador, prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. O que vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora dê sua resposta. Sim ou não? Irá renegar ou não irá? Se sua majestade e os outros desejam uma simples resposta... Eu respondo. A menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão simples... E não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram... Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. Eu não posso. E não irei... Renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me amare. É minha decisão. É minha decisão. É minha decisão. Meu Deus, hein? Se você estava aqui... Você estava... Eu vi que você estava aqui... Você vê. Eu já vi isso 20 vezes. Olha essa parte. O Pastor Ignal estava assim... Olha essa parte aqui. Que coisa fantástica. Eu acho isso. É. Meu Deus. E aí os comentários. Porque assistir Lutero é uma coisa. Mas o comentário com... Assistir o filme com os comentários do Pastor Ignal. É outra coisa. É outra coisa. E essa cena? Como é que é? Como foi? Eu falo assim. Essa cena é central. Essa cena é a questão ali. Vai decidir tudo. E você vê ali. Esse de vermelho que é o cardeal Alejandro. Ele é um cara muito culto. O cara fala língua árabe, turca. O cara é bem culto mesmo. E ele é o grande inimigo do Lutero. E do lado está o que é o imperador Carlos. E ele está ali incitando. E aquele velhinho que aparece é o Frederico Saba da Saxônia. Que é também uma pessoa chave nesse processo todo. Que sem ele o Lutero não teria conseguido fazer o que ele fez. Tem uma jogada assim. Porque quando o Lutero... Ele tem salvo conduto. Mas eles sabem que isso aí não vai funcionar. Então quando o Lutero está voltando. Estaria voltando lá para Wittenberg. Ele é sequestrado. Ele é sequestrado. Você vai vendo assim a história. O pessoal está perguntando o nome do filme aqui. Ele assiste que vale a pena. Mas o que acontece? Ele manda sequestrar o Lutero. E levar para o lugar onde ele nem sabia onde estava. Se ele perguntar assim. Você sabe do Lutero? Não sei. Então para a grande maioria Lutero tinha morrido. Mas é esse período em que o Lutero vai ser mais furtivo. Vai traduzir a Bíblia para a língua alemã. E aí vai. E o que eu acho muito legal nesse filme. Porque nem tudo foi perfeito. Você sabe que uma das acusações que a Igreja Católica faz até hoje contra o Lutero. Foi a revolta dos camponeses que acaba acontecendo. E o Lutero escreve palavras duras. Essa revolta tem que acontecer de qualquer jeito. E aí os senhores acabam matando pelo menos 100 mil camponeses morrem aí. Então foi algo assim que sempre vai pesar sobre o coração do Lutero. Mas falar assim. Foi algo chocante. Mas que também no final das contas ele não tinha razão. O povo aproveitou. Como é o povo? Aproveitou e juntou o último agradável. E pronto. Vamos fazer uma rebelião aí. Era a deixa. A harbor dos camponeses. Dos camponeses. Foi uma coisa muito triste. Mas assim. A gente vê assim. Ah. Quanto que isso foi. Assim. Vale a pena ver cada cena ali. Como eu disse. Sim. Recomendações aí então. Recomendações. Assista Lutero. Eu vou passar alguns slides aqui. É. Esse primeiro que a gente não leu. Mas falou o que você falou. Na cidade de Wittenberg. Ele protestava contra os pagamentos de indulgências. Contra o Papa Leão 10. Que é da época dele. Que queria construir a Basilica de São Pedro. Isso. Ele precisava de dinheiro para isso. E por isso ele cobrava indulgências. Em protesto a essa falsa segurança religiosa proporcionada pela indulgência. Lutero fixou 95 teses. Que era a rede social de lá. Rede social. Tinha a porta do Castelo de Wittenberg. Vamos conversar. Vamos bater um papo aí sobre esse assunto. Aí ele colocava lá. E detalhe. Eu separei pessoal. Algumas teses. Talvez você nunca leu as 95 teses de Lutero. Você já leu as 95 teses de Lutero? Ah. Lutero pregou as 95. Nós não vamos ler as 95 aqui. Porque não daria espaço e tempo para isso. Mas eu separei algumas para mostrar para você a ideia de Lutero. Com relação a esse protesto. Então vamos lá. Vou colocar aqui. A tese. A sexta tese. O Papa não pode perdoar dívida. Senão declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus. Ou então faz nos casos que lhe foram reservados. Olha que interessante. Você vê aí. Vai para as escrituras. Sim. Assim. O Papa não perdoa nada. Ele só pode se... Confirmar. É. Confirmar. Então já está tirando a autoridade do Papa. Isso aí para nós não é nada. Para nós é o óbvio. Sim. Mas para ele... Ou então assim. Se ofender o Papa, ele perdoa o que foi feito com ele. Mas ele não é como Cristo que perdoados são teus pecados. Porque ele não é Deus. A vigésima primeira tese. Erram os apregoadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante indulgência do Papa. Quer dizer, eu pago pela salvação. Pago pelo perdão de pecado. Que no fundo assim. Às vezes eu ouvi os exageros de jogar também a culpa em cima do John Tetzel. Mas o Papa tinha essa ideia. A ideia de que os santos formavam tipo um crédito. E aí o Papa tinha acesso a esse crédito. E aí ele concedia esse crédito na indulgência e a pessoa era perdoada pela... Olha aí. Vamos ver outra tese aqui. Tem mais aí? Tem. Vigésima quarta tese. A maioria do povo é ludibriado com as pomposas promessas do indistinto perdão. Impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. Mais uma vez sobre indulgência de perdão de pecados. Vigésima sétima. Pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. O purgatório é uma doutrina católica. É uma doutrina que prega que pessoas vão para um lugar para ali queimar e pagar parte da sua pena e dali depois serão salvas. É a doutrina do purgatório que não tem base bíblica. E aí ele já fala contra o purgatório aqui, contra essa indulgência para livrar do purgatório. Quer dizer... Duas coisas erradas. Duas coisas erradas. Mas... Pois é. O detalhe é assim, né? Esses dias eu tenho uma pessoa querida que era crente, né? E de repente um parente dela morreu. Olha como são as coisas, né? E o parente dela morreu e chegou uma carta psicografada de um centro espírita que foi supostamente escrita ou enviada pelo parente dela, que ela viveu anos, né? E aquilo comoveu demais essa irmã, né? E ela se apostatou. Ela saiu, ela largou Jesus, abandonou Jesus, foi para o Espiritismo. Por quê? Por causa também de um sentimentalismo, né? Você vê uma carta de um parente que é muito próximo e aquilo mexeu. Não, essas palavras parecem ser dele mesmo. E foi comoveu. Então você imagina você chegar numa igreja em que o sacerdote ali vai dizer assim, ó... Você tem algum parente que pecou? Ele era crente, mas ele tinha algum pecado, né? Então será que ele tá no purgatório? Será que... E se você der uma indulgência, a alma que tá lá no purgatório, ela vai ser salva. Você não faz tudo pro teu filho que morreu? Você não faz tudo pro teu marido, pra tua esposa, pra tua avózinha que morreu? Você não daria uma indulgência ali? Porque você não tem acesso às escrituras. Pensa comigo, pessoal. Você não tem acesso à palavra. Você não tem uma Bíblia na sua casa. Hoje nós temos um celular, um iPad aqui, em tudo quanto é lugar, mas eles não tinham. Então o que o padre tá falando é o que tá na Bíblia. O que o monge tá falando é o que eu vou seguir. E, infelizmente, os apregoadores de indulgências diziam que uma alma deveria despregar do purgatório, ou se iria embora do purgatório. Quer dizer, ele seria salvo por conta de uma indulgência. Era isso que pregava. Isso pra construir a Basílica de São Pedro. Certo? Deixa eu ver aqui. Tem mais, né? Certo é que em um momento não era a mesma coisa de indulgência. Irão para o diabo, juntamente com os seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de salvação mediante breves de indulgência. Tudo sobre indulgência. Você vai ver que eles já iam para o diabo. Ele já chuta o balde. Já tá aqui. Todo cristão que se arrepende verdadeiramente aqui já... Já cai no cristianismo bíblico, né? Exato. Dos seus pecados. E sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e dívida. Perdão é isso. Agora, pensa nessa 46 aí, o quanto isso era um prejuízo. Deve-se ensinar os cristãos a proceder melhor quem dá aos pobres ou emprestam nesse estado do que os que compram indulgência. Porque esse foi um dos problemas. O caixa caiu. Você dá pro pobre, em vez de você dar pra igreja. Então, quando essas teses são divulgadas, vão falar assim, a venda caiu. Caiu 10%. Aí os caras ficam revoltados. Porque eles estavam dependendo disso. Que, na verdade, bispo, eles constroem a basílica com o dinheiro emprestado de um cardeal. E o cardeal, que já tinha pego dinheiro emprestado com os banqueiros da época, qual era a garantia deles? Não, vou recuperar esse dinheiro com a venda das indulgências. Então, na hora que a venda das indulgências cai, tem uma dívida enorme lá que precisa ser paga. E agora, como é que fica? Então, o Lutero fala assim, uma das razões de perseguição da Diana... Não era só a questão, digamos assim... Teológica. Teológica. Era a questão prática. Financeira, caixa. O cara tá atrapalhando a minha... É igual quando o Paulo chega lá em... Chega lá no... Sim, em Filipos. Não. Em... Não é Filipos. Éfeso. Que o pessoal que fazia os nichos lá pra Diana... Ó, o pessoal não tá comprando aí não. Tem um cara falando que não é Deus isso aqui, né? A briga... É que Filipos teve a... A mulher também. A adivinhadora também. Que dava lucro. Também não dá. Então, assim, não era uma briga teológica. Era uma briga financeira mesmo. Caiu caixa. Caiu caixa. Eu separei a última aqui. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Isso aí. Então, você vê assim que por mais que nesse período ele ainda não tivesse claro o evangelho diante dele, ele já tinha as pistas ali, né? Porque o que eles diziam? Que o tesouro da igreja era obra dos santos. Que os santos fizeram obra, então você tinha tipo um crédito e agora o Papa tinha acesso a esse crédito que tava lá e... Pois é. Então, concomitantemente, a reforma da Alemanha, a reforma luterana, houve também uma reforma na Suíça, né? Que aconteceu também e apareceram outros personagens também. Como é que a gente encaixa nessa parte? O pessoal fala pouco dele, mas eu... É assim... Sempre que eu vou dar aula, a gente tem que puxar isso, que é o Zwinglio. O Zwinglio, né? Tem alguns slides aqui também, né? Eu vou deixar aqui. É, talvez a gente não vá conseguir ver tudo, né? Mas o Zwinglio, gente, é impressionante, porque o Zwinglio não foi uma influência de Lutero. O Zwinglio, ele começa... Como eu falei, tinha várias influências, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a ler a palavra, então ele já começa a ver que as coisas estão erradas. Então, o Zwinglio, que era um sacerdote católico, ele começa a romper com aquilo. E um dos rompimentos que ele faz, inclusive, é se casar escondido, né? Porque aquele voto celibato não vale nada. Mas ele começa, então, a mudar. Só que, quer ver que é interessante a reforma na Suíça? Ela vai acontecer bem diferente, ela vai ser super pacífica. O que o Zwinglio faz? A Suíça era dividida em cantões, dez cantões, como se fossem dez estados, dez províncias, né? Então, ele chama um representante da Igreja Católica e ele vai num debate com esse representante da Igreja Católica e chama o povo, chama os representantes do povo ali, que a Suíça sempre foi meio democrática, né? Chamar o pessoal lá e fazer o debate. E aí, do final do debate, eles diziam, o que vocês querem? Vocês entendem que a Igreja Católica Apostólica Romana é o correto? Ou vocês entendem que ela precisa de uma reforma, daí que a Igreja lá é chamada Igreja Reformada, e então vocês vão optar por uma Igreja Reformada, que aí tira tudo o que o catolicismo tinha, né? Tira. Aí, o que aconteceu? Sabe qual foi o resultado? Cinco cantões continuaram católicos, mas cinco cantões disseram, não, nós vamos nos tornar Igreja Reformada. Pronto. Foi assim uma... Pacífico. Pacífico. Cada um poderia escolher a sua religião. Cada um escolhia, assim, mais tranquilo. Só que não era... Às vezes, para a gente entender a mentalidade, para aquela época, mesmo no Protestantismo, a fé não era uma questão individual. A fé era uma questão coletiva. Então, o cantão inteiro tinha que se tornar ou continuar católico ou se tornar reformado. Não era o indivíduo. Então, se esse cantão decidiu que vão ser reformados, vão ser reformados. Decidir que vai ficar católico, porque todo mundo tem que ser católico. Então, foi assim. Só que, é claro, a Igreja Católica se levanta, tem exército, acaba ele... Inclusive, o Zwingli morreu na frente do exército lá, porque acaba tendo os conflitos com a Igreja Católica. E ele, assim, ou seja, ele faz a reforma à parte do Lutero. E ele só vai depois que ele vai conversar com o Lutero, porque, aliás, ele brigou com o Lutero. É, no caso da trans... Está no slide aqui. Só para explicar, pessoal. O Lutero... O que era transubstanciação? Segundo a Igreja Católica, até as pessoas católicas precisam entender que a missa não é o equivalente à ceia. Na visão católica, aquela hóstia se transforma no corpo de Cristo. Aquilo é Jesus. É Jesus ali mesmo. Não, não é símbolo. É Jesus. E o sangue é o sangue dele. Então, quando o padre parte à hóstia, ele está repetindo de forma incroenta, ou seja, sem sangue, o sacrifício de Cristo. Essa é a visão. Porque Jesus está lá. O Lutero, ele não aceitou a transubstanciação. Ele aceitou a consubstanciação. Qual era a diferença? É que, enquanto na Igreja Católica o pão é Cristo, no pro-luteranismo o pão contém Cristo. Não é todo. É contém. Então, é um negócio meio estranho. Ele está com Cristo ali. Ele está com Cristo. Tem Cristo ali. Não é o Cristo. Tem um Cristo. E não é simbólico. Não é simbólico. Não é simbólico. Então, a gente tem o simbólico, consubstanciação e transubstanciação. Só uma brisa didática aqui. Transubstanciação, o pão se transforma em corpo. Isso. Com substanciação, Jesus está presente ali. Fisicamente. Fisicamente. E o simbólico é em memória de Cristo. É um símbolo. Então, comemos um pão, pão é pão e pronto. E o Zwinglo era o símbolo. Aí o Lutero... Tudo isso, concordaram. Quando chegou nesse ponto, ele falou, não, não aceito. O Lutero chegou a ponto de dizer assim, eu prefiro beber sangue com os papistas do que comer pãozinho com os zungliandos. Então, assim, ele era tudo ou nada. Era coisa assim, tudo ou nada. Isso, gente, foi uma coisa muito ruim. Por quê? Porque eles podiam ter se unido e trabalhado juntos. E acabou que não foi isso que aconteceu. A divisão ali já. Mas é muito bonito o Lutero Zwinglio. Sabe o que eu separei aqui de alguns artigos de Zwinglio? É. Que ele já vai começar a sistematizar o que a gente vai entrar daqui a pouco na questão dos cinco solas. Isso. Os cinco solas não surgem na reforma protestante, mas numa pós-reforma. Essa sistematização de cinco solas só vem depois de todo esse processo que estamos falando aqui. Pré-reformadores, o estopim com o Lutero no dia 31 de outubro e tal. E agora Zwinglio e depois Calvino também. Então essa sistematização veio depois, mas já está presente nos artigos de Zwinglio. Por exemplo, olha. Por isso, Cristo é o único caminho da salvação para todos os homens que foram, são e serão. O que é isso? Solos Cristos. Solos Cristos. Cristo sacrificou-se uma única vez e seu sacrifício possui valor perpétuo como pagamento pelos pecados de todos os crentes. Isso permite reconhecer que a missa não é nenhum sacrifício, senão o memorial do sacrifício ou ainda a confirmação da redenção que Cristo realizou em nosso favor. Solagratia. Solagratia. Só para dar uma... Cristo é a nossa justiça. Disto concluímos que as nossas obras sempre são boas, ou seja, se realizadas em Cristo. Mas se as realizamos por conta própria, elas não serão corretas nem boas. Quer dizer, não é por obras, é pela fé. Ele está falando aqui só por Cristo e só pela fé. Olha só a escritura aqui na boca de Zwinglio. Os poderes do papado e do episcopado, junto à exigência, prepotência e orgulho espiritual que ostentam, não têm nenhum fundamento na sagrada letra, nem na doutrina de Cristo. Quer dizer, voltando agora a autoridade das escrituras acima da verdade da igreja. E o último aqui, vai. Assim, pois, os cânticos no templo e a extensa pregação sem devoção, feitos somente para ganhar dinheiro, são atos que têm finalidade de receber o louvor dos homens ou são feitos por mero desejo de lucro. Ele está pregando aqui o soro e deu glória. Eu estava rindo porque, lendo isso aqui, parece que a gente está falando de igreja neopentecostal hoje. De muita coisa ao longo do tempo. E eu acho que isso é muito bom para a gente entender contra o que eles lutaram e a gente continuar lutando contra isso. A gente tem que continuar nesse caminho aí. Então, ainda falando de Suíça, nós temos aqui o Calvino. Só para a gente finalizar os slides, depois a gente volta aqui para... O Calvino, gente, só para a gente falar assim, o Calvino é de um período posterior. Ou seja, ele é de uma geração mais para frente. E ele era francês. Eu gosto muito dessa cena aqui. Que o Calvino, pelo que você percebe de toda a obra dele, ele era aquele cara estudioso, aquela pessoa melancólica, que gostava de ficar quieto estudando. Mas ele já tinha publicado, na época, o Institutas dele, que era uma espécie de teologia sistemática, para a época assim, com a visão protestante. Vamos entrar aqui nas famosas brigas calvinistas. É como eu falo, história, você suspende o julgamento e fala que aconteceu. E aí o que acontece? Ele está fugindo da França, porque está tendo muita perseguição lá. Você tem os Huguenots franceses, que são os protestantes franceses. Também é um estudo muito interessante. E aí ele está indo para a Suíça, que tem uma cabana na Suíça. Aí ele vai passar por Genebra. Quando ele passa lá por Genebra, estavam sem liderança lá, e pega e fala para o Calvino. Olha, Calvino. Que bom, foi Deus que mandou você. Você está passando por aqui, a gente está precisando de um líder. Você é um homem capacitado. Que bom, Deus abençoe. Fica aqui, vai liderar aqui a igreja aqui em Genebra. Aí eu... Não, eu estou indo descansar. Tem uma casinha lá dos meus pais, nos Alpes Suíços. Estar ali tomando chocolate quente, descansando. E aí eu esqueci o nome dele. Ele pega e fala para ele assim... Não, Calvino. Você não está entendendo. É para você ficar aqui, para liderar a gente aqui. Não, não dá. Aí uma hora o cara se invoca e fala assim para ele. É o seguinte. Maldito é você se você não ficar aqui para liderar essa reforma. Maldito vai ser você a sua vida inteira. Deu uma maldição mesmo sobre ele. Aí eu acho que o Calvino fala assim... Bom, já que pediu com jeito eu vou ficar. Aí ele fica. Ele fica lá e ele vai liderar a reforma ali. Vou falar assim... Independente de qualquer perspectiva diferente que a gente tenha... O que vai acontecer? Lá em Genebra, a Genebra acaba se tornando... Porque o Calvino era muito professoral. Ele era muito da área de ensino. Ele escreveu vários comentários. Ele escreveu comentários sobre todos os livros da Bíblia. Com a sensação de Apocalipse. Ele disse que ele não entendeu muito. E assim... Aí o que acontece? Ele pega e vai organizar. Aí, vamos lembrar assim... O protestantismo é uma coisa nascente. É uma coisa nova. E você precisava de um referencial. Então muita gente vai estudar em Genebra. E aí essa pessoa vai e volta para o seu país lá. E vai implantar aquilo lá. Que foi o caso não só do John Knox. Mas muitos outros. Que vão levar aquela visão que eles aprenderam ali em Genebra. E assim... Uma característica do Calvino era ser muito sistemático no ensino das escrituras. Tem um episódio assim que é interessante. Porque ele... Vamos supor assim... Ele é ensinando passo a passo. Aqui um exemplo. Não foi exatamente assim. Mas o modelo. Que ele chega assim... Num determinado domingo ele ensinou sobre Efésios capítulo 2 versículo 8. Foi aquele dia 2.8. Aí houve um problema que expulsaram ele de Genebra. E ele ficou acho que um ano e meio, dois anos fora. Aí chamaram ele de volta. De volta. Para Genebra. Aí ele ficou até o fim. Aí ele... No domingo que ele foi pregar. Ele falou... A última vez eu preguei sobre Efésios 2.8. Hoje nós vamos... Efésios 2.9. Já tinha passado dois anos e ele... Ou seja, continuou ali. Ele era ultrassistemático. Ele era ultrassistemático. Era toque. Eu acho até... Não, eu falei assim... O que eu li, né? Eu acho que ele era cansativamente sistemático até. Mas ele foi o que deu aquele modelo. E muita gente acabou pegando aquele modelo. Então ele vai ter uma importância grande em vários aspectos, né? Então, e nessa hora, então, que surge... Começa a sistematizar os cinco solas? É nesse momento? Na verdade, eu vou falar assim... A sistematização... Vou falar porque eu fiz uma pesquisa... Pedir ajuda de outros. Não existe esse... Talvez esse momento em que elas são... Não existe o conhecimento de quando que elas foram sistematizadas. A verdade é que quando chega lá no final do século XVI e XVII, aquelas bases já estão ali lançadas. Mas faltou uma aí pra gente falar mal dele, né? Quem? Da Reforma Anglicana. Não coloquei. Ah, tá. Não, é bom falar da Reforma Anglicana, gente, porque... O pessoal às vezes não conhece como surgiu a Igreja Anglicana, tá? A Igreja Anglicana, ela começa com o rei Henrique VIII, rei da Inglaterra. Certo. Esse rei, quando a Reforma começa, ele se opõe ferozmente à Reforma. E ele se opõe de tal forma que o Papa dá pra ele o prêmio de defensor da fé. Porque ele não queria saber de Reforma. Mas qual foi o problema? Ele era casado... Deixa eu lembrar o nome da primeira... Esqueci o nome da primeira esposa dele, me fugiu agora. Mas ela era irmã do rei da Espanha. E ela deu pra ele uma filha. E ele precisava de um filho pra ser sucessor do trono. Senão o trono não continuava ali. E aí ele, então, queria largar dela, divorciar dela. A lei até permitia pra casar com outra que desse pra ele um filho homem. Então, na verdade, ele já tava com os piscilones com a anabolenha. Na verdade, a história sabe que foi assim, né? E aí ele foi lá e falou com o Papa. Ó, Papa, dá o divórcio aí, porque ela não me deu filho homem. Só deu uma filha mulher, eu preciso de um filho homem. E aí o Papa falou não. Só que o Papa falou não, porque ele tava em aliança com o rei da Espanha. A esposa dele era irmã do rei da Espanha. Não pode. Aí o que que ele faz? E agora? Eu já tava com um negócio com uma bolinha, apaixonado. Eu tô dando a filha. O que eu vou fazer? Aí um bispo dele teve uma ideia. Falou, seu rei, por que o senhor não faz o seguinte? O senhor rompe com a igreja católica. O Papa não fica mais sendo o chefe da igreja na Inglaterra. O senhor fica sendo o chefe da igreja na Inglaterra. O senhor concede pro senhor o divórcio e casa. Aí ele gostou da ideia. E aí o rei da Inglaterra passa a ser o chefe da igreja. A igreja anglicana já nasceu como uma igreja católica. Só que o Papa não mandava. Quem mandava era o próprio rei. E aí ele casa com a anabolenha. Tem uma filha que é a Elizabeth. Aí, isso aconteceu, ele mandou cortar a cabeça dela. Casou a terceira vez. Aí na terceira teve um filho que foi o Eduardo. Mas não sei porque ele cortou a cabeça dessa também. Casou com a quarta. Depois casou com a quinta. Depois casou com a sexta. Foi com seis. Quando ele morre, o sucessor é o Eduardo. Que era esse filho que ele teve com a terceira. E esse menino gostava do protestantismo. Então ele já começa a igreja anglicana. Que é uma igreja católica. Ela já começa a ser protestantizada. Só que aí o Eduardo morre logo. E quem vai ser o sucessor? Vai ter uma briga de sucessão. Mas quem entra é a rainha Elizabeth. Que vai se tornar a famosa rainha Elizabeth. E a Elizabeth não tem muita opção. Ela manda prender a Maria. Que era concorrente dela no trono. E ela se torna rainha. E vai defender o que? O protestantismo. Aí eu vou dar mais uma dica. Gente, filme Elizabeth era de ouro. É outro filme assim também que é fantástico. Elizabeth era de ouro. É porque tem três. Mas Elizabeth era de ouro é fantástico. E lá você vai ver realmente. Ali também é um momento na história. Por quê? Porque a Inglaterra permanece no lado protestante. E você tem uma conspiração inclusive dos jesuítas. Não vai dar nem tempo acho que falar isso. Não é bispo? Tem muito em jesuítas. Se a gente for para frente. Mas os jesuítas tentam realmente fazer uma conspiração para derrubá-la do trono. E colocar a Maria que era católica. Mas não consegue. No final tem até a história da famosa Invencível Armada. Que o Felipe da Espanha faz uma armada assim. Acaba com uma floresta para fazer navio e vamos tomar a Inglaterra. Então ele cria a chamada Invencível Armada. Perdeu na primeira e nunca mais teve nada. E faliu ali inclusive a Espanha. Então é muito legal esse filme. Então o que você vê assim? Você vê o protestantismo realmente ganhando espaço. A partir daí gente a igreja anglicana. Ela vai cada vez mais se protestantizando. Mas eu digo assim que a igreja anglicana. Ela é um ornitorrinco eclesiástico. Porque lá dentro você tem várias alas. Você tem a ala católica. Você tem a ala liberal. Você tem a ala evangélica. O John Stott era da igreja anglicana. O Lewis também. Só que é uma ala mais conservadora evangélica. Você tem uma ala que é pentecostal daqui a se bater pezinho. Principalmente nas colônias. Que foi colônia inglesa. Então assim. Esse é um outro ramo também do protestantismo que merece ser mencionado. Então a gente está vendo que tem vários segmentos. O protestantismo não foi e nunca foi um segmento unificado. A gente tem essa reforma magistral. Essa reforma radical. A reforma... Os anabatistas. A reforma anglicana. Os anabatistas. Estou pensando. Você falou rouguenotes. Jesuítas. Agora estou falando anabatistas. Daqui a pouco a gente vai ter que... É muita gente. Não, mas bispo. Agora eu posso falar? Pode falar. Você vai revelar? Eu vou revelar. Você vai revelar. Então olha só. Para você que está nos acompanhando. Revela. Vai. Não sei se vai ser o... Aí depende do bispo. Mas o nosso próximo curso é História da Igreja. Exatamente. Gente, é um conhecimento essencial para a nossa fé. Então você... É porque a gente está falando aqui só de reforma protestante. Você imagina a história da igreja. A gente está falando de... A gente está montando aqui, pessoal, o curso História da Igreja. E o curso História da Igreja é a história da igreja. A igreja começa lá nos apóstolos. Começa nos apóstolos. Vem pelos pais da igreja. Os imperadores que perseguiram todos os pais da igreja. Toda a era medieval. Reforma protestante. Vai chegando até os dias de hoje. Então a gente tem muita coisa. Um conteúdo que a gente está produzindo aqui no Teologar. E será o próximo curso para o ano que vem. Tá bom? Para o ano que vem. Ah, detalhe. Quem faz o curso de Teologia já tem a matéria História da Igreja. Tá bom? Esse vai ser um curso completo para destrinchar todos os povos e tudo o que a gente está falando aqui. Bom, falando de segmentos aqui, havendo a reforma protestante, nós temos um movimento de contra-reforma. Quer dizer, não ficou tão legal. Em 1517, lá na porta do castelo. Depois a gente falou aqui de Calvino. Mas quando chega no Conselho de 30, ali em 1535, depois em 1546 teve novamente, né? Nós temos um movimento de contra-reforma. Como é que... Vamos falar assim. Você acha que a Igreja Católica ia ficar... Quietinha? Quietinha. Não ia. Porque ela perdeu... Ela perdeu 40% da sua membresia. Países inteiros saíram do controle de Roma e tiveram ali a sua independência. Ela tinha que fazer alguma coisa, né? E aí ela vai fazer a contra-reforma. Em 1550... Ela demorou um pouco, bispo. Isso foi uma benção muito grande. Porque ela estava em guerra com outros povos. A Igreja Católica sempre estava em conflito com outros povos. Aí se atrapalhou. Na verdade ela vai tomar... Ela vai tomar uma providência mais severa a partir de 1545 com o Conselho de Trento. Os concílios, gente, eram reuniões muito longas. Longas como você não imagina. Se você acha que essas reuniões hoje são longas... Essa aí morreu um papa, veio o outro e continuou lá. Foram... Se não me engano ela vai terminar em 50... Ela começa em 1545, acho que vai terminar em 1554, 64. É uma coisa bem longa mesmo. E aí é onde eles vão formular a revanche. E aí eu falo assim que eles vão ter três bases onde eles vão tentar revidar. A primeira base que eles vão ter é um fortalecimento da Inquisição. Porque a Inquisição não foi primeiramente para os protestantes. Ela foi para os cruzvaldenses, outros grupos que surgem ali no século XII. Então ele vai fortalecer a Inquisição. Aí ele vai criar uma lista que era o chamado Index Librorum Proibitorum. Índice dos Livros Proibidos. Esse índice, a gente pensa, não era uma coisa simples. Era uma lista de livros que nos países católicos não poderia existir. Qual era o número um da lista, mas você sabe? Não sei. Não tem? Era a Bíblia traduzida na língua do povo. Alemã. Não, não. Qualquer lugar. Então assim, o primeiro livro... Se você estiver... Está na Espanha, não pode ter Bíblia em espanhol. Está na França, não pode ter Bíblia em francês. É tudo em latim. E aí vinham os livros de Lutero, Calvino, Zwinglio. Todos esses livros eram proibidos. Livros científicos, livros filosóficos, romances, literaturas. Tinha um monte de coisa proibida. Esse índice, só para você ter ideia, essa lista... Então assim, se você estivesse no Brasil, essa lista estava lá. E se você tivesse um livro desse, você estava cometendo um crime. Era proibido. Então era o índice liberal proibitório. E a terceira força deles eram os jesuítas. Os jesuítas, eles eram o cão chupando em mão. Eles assim... Fieis, o papado... O lema deles era... Como é que é? Obedecer como um cadáver. Então assim, eu não tenho vontade. O Papa falou que... Isso era uma frase deles. O Papa falou que o branco é preto, eu acredito. Falou que o preto é branco, eu acredito. Então eles eram, assim, o verdadeiro inimigo. Aí você vai entender o que... E tinha um detalhe deles. O fundador, que era o Inácio de Loyola, ele foi muito... Ele teve visões de Maria. E assim, dentro do jesuitismo, né? Da Companhia de Jesus, que era o nome, Maria tinha um papel muito grande. A ponto de outros grupos dizerem o seguinte. Que a religião deles não era cristianismo, era marianismo. Porque eles eram bem focados. Aí você vai entender o que aconteceu no Brasil. Quem foi que colonizou o Brasil? Portugal. Quem foi trazido pra cá a partir de 1549? Os jesuítas que vieram aqui. Não é nem de saia. Um outro que era o governador geral. Ele vem e ele traz. E aí, então, a partir daí, o que vai acontecer? A partir desse momento, os jesuítas vêm. Qual é um dos papéis que ele tem? Não deixar o protestantismo entrar. Então, eles vão não só pra América do Sul. Eles vão pra África. Eles vão até pro Oriente. Eles vão pra barrar o avanço dos protestantes. Então, o evangelho que veio pro Brasil foi o evangelho da contrarreforma. Já era antiprotestante. Já era antiprotestante. E falando de contrarreforma, esse movimento que se levantou pra revancha aí que você falou, né? Daqui a pouco a gente fala dos cinco solas, porque a gente não falou dos cinco solas ainda. Não fala não. Mas a reforma era inevitável? A reforma ainda... Como eu poderia dizer? Tudo foi perfeito na reforma? Não, a gente tem que pensar o seguinte. Ela era inevitável porque... Aqui, a sua casa tá vendo que a sua casa tá caindo, né? Aí tu não faz nada. Aí, não, vai secar, deixa assim, não sei o que. Uma hora desaba, aí você vai ter que fazer as coisas. Então, ela era... Uma hora tinha que fazer. Ela foi perfeita? É óbvio que não foi. Uma coisa que as pessoas precisam entender... Isso aqui talvez já dou um ganchinho pra uma coisa que a gente não falou. As igrejas que surgem, anglicana, luterana, reformada... Elas eram muito ligadas ao Estado. Elas eram igrejas estatais. São os anabatistas, que são conhecidos como a reforma radical, que eles vão levar ao pé da letra. Dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que eles eram chamados anabatistas? Porque eles diziam... Olha só. Os anabatistas foram perseguidos por católicos e por protestantes. Não agradava nem grecos e nem trojanos. Ninguém. E eu diria assim, que eles foram aqueles que foram mais longe, biblicamente falando. Só que anabatista era uma, digamos assim, uma definição de vários grupos diferentes. Alguns deles eram meio louquinhos mesmo. Alguns eram meio habilulados mesmo. Mas tinha aqueles que eram mais equilibrados. E eles... Por que eles foram perseguidos? Porque eles diziam assim... Não, você não pode batizar criança. O batismo é para quem se arrependeu, para quem creu. Então tem que se batizar o adulto. Só que qual era o problema nisso? Que naquela época, como é que funcionava? Você nasceu num país católico, batizou? Católicuinho. Só que quando veio a reforma protestante, você nasceu na Inglaterra. Você ia para a igreja anglicana, batizou e já é anglicaninho. Lá na Alemanha, jogou a aguinha na cabeça, luteraninho. Lá na Suíça, jogou a aguinha na cabeça, reformadinho. Eu falei, não, isso aí está errado. Isso aí não. Ah, você está contestando a autoridade do Estado? Não. O Estado não tem nada a ver. A igreja não tem que estar sujeita a Papa, nem ao Estado, nem a ninguém. Ela é independente. Como assim independente? O que vocês estão fazendo aí? Vocês são anarquistas. Estão bagunçando aí. Aí o negócio pegou e ficou para o lado dele. Então a reforma já tinha esse problema. Aí você vai pegar os reformadores. Às vezes eu vejo apontando um ou outro. Todos eles foram meio complicados. O Lutero escreveu um livro em 1542 chamado Dos Judeus e Suas Mentiras. Tem o antiremitivo. Rapaz, eu li aquele livro. Eu baixei o livro em um site neonazista. Coisa feroz. Eu tenho dois livros sobre Israel. Inclusive nos dois eu faço questão de colocar para as pessoas conhecerem. É triste, né? É triste. Tanto que o Hitler, o próprio Hitler gostou do livro, mandou publicar e distribuir em toda a Alemanha. Isso para você ver, pessoal. Porque muitos católicos vão acusar a gente que a gente abraça Lutero. Ninguém aqui está abraçando Lutero e as coisas que ele fazia, o livro que ele quis tirar. É só você ver um católico que quer tentar refutar um protestante, ele vai usar as barbares do protestantismo, vai usar os escritos de Lutero, vai usar as coisas que nós não fazemos hoje, não concordamos hoje, que os reformadores faziam. Então, ah, porque Zwingli fez isso, porque Lutero fez aquilo, porque Calvino fez aquilo, fogueira. Nós não concordamos com isso hoje, né? Então aquilo era uma reforma que foi se moldando até chegar à igreja de hoje. É uma frase que fala muito, né? Igreja reformada sempre reformando. Ou seja, eu falo assim, o que eles fizeram de bom foi cinco solas. Sim. E a questão das missões também, né? Mas fala assim, ali começa, por exemplo, só o fato de a escritura e a autoridade já vai mudar tudo, porque aí com o passar do tempo a igreja vai lendo, opa, isso aqui não é bem assim. Você começa a ter uma maturidade, uma transformação ali. Então eles, a gente vai achar um monte, quer achar defeito, vai achar um monte, mas é muito boa essa sua colocação, porque o ataque A, tá vendo, Lutero era assim. Às vezes quando a pessoa vem falar mal de alguma coisa de igreja, você fala assim, rapaz, eu tenho mais história que você, quer que eu conte, né? É pra contar as mazelas? É pra contar as mazelas? Você quer competir? Você vai aguentar? Você vai aguentar? Porque as pessoas entenderem o seguinte, que se a nossa base for a perfeição institucional ou humana, estamos máscados, né? Pois é. Vamos falar então teologicamente, vamos falar aqui de apologética aqui, apologética protestante, né? Porque tem muito apologista católico por aí, e as pessoas... Porque assim, também tem protestante que não estuda as escrituras, né? E é levado pra qualquer evento de doutrina. Tem líder aqui, né? Tem líder. Esse é o pior. Pois é. Então, nós temos, teologicamente falando, os cinco solas. Então, vamos por partes aqui? Vamos lá. Vamos começar com o solo escritura, né? Foi um rompimento aí, como a gente tá falando, da autoridade papal e a autoridade da igreja, colocando a escritura abaixo, inferior a esses líderes, né? E o solo escritura vem inverter essa situação, né? A gente já comentou um pouquinho aqui, mas até pra gente entender o que o Lutero viu. E nesse trecho do filme que a gente viu, deu pra perceber. Ele viu que os papas... Bem, os papas... Tem papas que eram pessoas sérias, mas teve uns que Deus me livre. E fora a contratação entre eles. Aí você tem os concílios, que também era a mesma coisa. Então, ele precisa de uma base da autoridade. A igreja não pode ser a base da minha fé. E aí é onde entra o Lutero e coloca solo escritura. Só a Bíblia é a autoridade da verdade de Deus. E isso, bispo, você vê assim... No concílio de Trento, lá, onde é que eles trazem? Não, não é só as escrituras, não. É a tradição da igreja. Porque a partir dali começa uma pergunta. Por exemplo, festa da ascensão de Maria. Maria foi assunto ao céu. É, não lia isso na Bíblia. Não, não tá na Bíblia, mas tá na tradição da igreja. Então, começa a tradição da igreja, ela vira... Eu vou falar assim, o que foi a tradição? Foi a sacralização do erro. Então, assim, não tá na Bíblia, mas tá na história da igreja. Então, é sagrado. Aí você sacralizou o erro. Aliás, eu vou falar assim... Quando eu leio, eu confesso que todas as vezes eu fico triste. Porque aquele era o momento da igreja católica tomar uma posição bem diferente e corrigir os seus erros. Mas ao invés da igreja católica corrigir os seus erros, o que ela fez? A igreja católica acabou confirmando os erros dela. Acabou, de fato, sancionando todos os erros delas. A única coisa que a igreja... Você pensa assim... A igreja não largou as marcas culturas. A igreja não largou a Maria. Não largou os sacramentos. Não largou nada. Ao contrário. Lá em Trento, ela confirmou todas as coisas. A única coisa que ela fez de bom é que ela começou a corrigir os erros de moralidade. Que tinha muito erro de moralidade. Então começou a apertar mais. Começou a instruir. Porque a gente pensa assim... Ah, eles eram instruídos. Você tinha padre lá que mal sabia ler e ele era o padre. Aprendia lá as falas em latim e fazia aquilo ali de qualquer jeito. Então ela começou a ser um pouco mais rigorosa disso a partir da reforma. Mas em termos teológicos, ela tinha tudo para mudar. Mas mudar seria aceitar o solo à escritura. E ela não queria aceitar o solo à escritura. Mas eu vou falar assim, bispo. Em termos de pensar que o solo à escritura é um resumo. É uma síntese. Eu ia falar exatamente isso. E assim, ele e o solo à escritura, o que aconteceu? Ele trouxe a bíblia para o centro. Ele trouxe a bíblia para o centro da nossa fé. Então, hoje é tão maravilhoso. Aquilo que o Erasmo sonhou é o que a gente vive hoje. Então a gente canta a bíblia, a gente fala a bíblia, a gente lê a bíblia, a gente escreve bíblia. A gente tem caderno com bíblia escrita. A gente tem bíblia na geladeira. Põe as coisas na geladeira. Então ela se tornou aquela marca que tem canequinha com versículo bíblico e vai embora. Então a bíblia se tornou assim, a palavra se tornou essa coisa central. E não a igreja, não o rito, não uma ideia. Então, um detalhe, você vai conversar com um católico que quer refutar o solo à escritura. Ele vai dizer assim, onde é que está escrito na bíblia que tem o solo à escritura? Que é somente a escritura. E aí talvez você nunca estudou, na verdade o solo à escritura não tem um versículo que fala solo à escritura. É um conceito geral da bíblia desde o começo. Você pega lá no começo da bíblia, nós temos os mandamentos. Deus mandando nós olharmos para as escrituras, daquilo que sai da boca de Deus. Você pega Josué, medita na lei de dia e de noite. Você pega o salmista... Quer um solo à escritura? Mateus 15 e Marcos 7. Qual era a briga de Jesus com os anciãos? Vocês pegam as suas tradições e deixam a escritura de lado. Exato. Ali ele estava combatendo... E o conceito da bíblia inteira. Inteira. Como eu falei do salmista, guardei tua palavra no coração para não pegar contra ti. Lâmpada para os teus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os profetas, os éias erram porque falta o conhecimento. Jesus fala e raios por não conhecer as escrituras. Vamos pegar Isaías 8.20. Leia o testemunho. Se não falaram segundo ele, nunca verão a alva. Vamos pegar o morto lá no Hades que ele fala. Manda alguém lá para falar. Não, eles têm a lei e os profetas. Porque morto não é para falar não. É a lei e os profetas para eles ouvirem. Você não escuta a lei e os profetas. Não precisa de um versículo. O apocalipse termina. Não acrescenta nada. Quer dizer, a importância da escritura. Então, pessoal, não tem um versículo bíblico que diz só a escritura. Mesmo porque é um latim. Nós estamos falando aqui, né? Mas nós temos um conceito bíblico desde o começo até o final, repudiando a tradição humana e colocando a escritura em primeiro lugar. Então, se a escritura diz uma coisa e a tradição diz outra, aí tem alguma coisa equivocada. Paulo vai dizer, se alguém prega alguma coisa que vá além do que temos pregado, que seja anátema. Então, você falou da assunção de Maria. Se não me engano, foi em 1950. Esse novo dogma, né? Que Maria foi assunto ao céu. No dia do Pentecoste, eu vi o fogo descendo, não vi Maria subindo. E da onde tirou esse aí que Maria foi assunto ao céu, né? Então, para nós protestantes, é um absurdo. Por quê? Porque não está na Bíblia. Mas para eles é normal. Por quê? Porque a igreja é maior do que a Bíblia. Então, eles crêem na igreja muito mais do que na Bíblia, né? E aí o problema é quando tem contradição, aí é coisa complicada, né? Pois é. Falando então de sola gratia, somente a graça. A gente tem que unir, eu falo assim, né? Hoje está falando sobre a reforma protestante, unir o sola gratia com o sola fide, né? Sim, sim. Porque você tem em Efésios 2.8, né? Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso também é uma coisa revolucionária. É revolucionária. Toda religião, todas, o que elas são? Esforços humanos para que o homem... São torres de Babel. Esforço humano para o homem chegar até Deus. Só o Evangelho é uma oferta. É uma coisa assim tão forte, né? E hoje estava assim, na hora que estava falando, tem um versículo que eu acho que ele une sola gratia, sola fide e solo crispus. Que é quando o carcereiro pergunta, senhores, o que eu faço para ser salvo? E o que ele falou? Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo você e sua casa. Não deu um monte de forma. É graça, fé e Cristo. E Cristo, né? E a gente pensa assim, a graça é a graça de Cristo. E a fé é a fé em Cristo. Então essas coisas estão ali amarradas. E vamos pensar, já puxando aqui eu mesmo, né? Até porque eu sei que o tempo está bem avançado aí. Mas a gente pensar no solo cristus. A gente quer coisa mais clara. Eu falo assim, isso é coisa muito clara. É, religiosidade, espiritualidade em si não salvará ninguém. Quem salva é Jesus. Ele é... A única forma de uma pessoa se reconectar com Deus é através de Jesus Cristo. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. A não ser por mim. Ou então, não existe salvação em nenhum outro nome. Porque nenhum outro nome há dentro dos homens pelo qual devamos ser salvos. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, ele é essa... Todo o nosso relacionamento com Deus, ele é estabelecido através de Jesus Cristo. E eu falo... Isso é muito importante porque eu falo assim mesmo. Eu lido com várias coisas, né? E às vezes as pessoas ficam muito encantadas com os judeus. Nós temos que amar, orar por ele, mas tem que entender o seguinte. Um judeu, ele só vai ser salvo se ele reconhecer Jesus Cristo como salvador. A Bíblia é muito clara. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Não importa o quanto você tem devoção ao Deus da Bíblia, ao Deus do Antigo Testamento. Não importa. A constituição da salvação é de tal forma que a única maneira de nós estarmos reconectados com Deus é através de Jesus Cristo e nenhum outro meio, né? E a história da glória, que é o mais fácil, né? A glória é somente a Deus, né? Eu falo que é uma doxologia, né? Sim. É uma adoração. E eu falo assim, pra mim, Romanos 11, 36, é um dos versículos que resume toda a verdade bíblica. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Deus é a origem, Deus é a sustentação, Deus é a razão e o propósito de todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, tudo isso somado, bispo, pensa em algo. Eu sou salvo somente pela graça de Deus, a bondade merecida sobre a minha vida. E a única coisa que eu faço é confiar nele pra ser salvo. Crer no Jesus que ele, através de quem ele trouxe, tudo que ele trouxe. E isso tudo eu vou aprendendo e crescendo nele pela única revelação que existe de Deus, que são as Escrituras. E eu vivo somente pra glória de Deus, né? Então, pastor, sem a Igreja Católica, nós não teríamos Bíblia? Se não fosse o Conselho de Cártago, nós não teríamos Bíblia? Então, nós dependemos da Igreja Católica? Isso eu... Aí eu falo assim... Talvez, acho que a gente pode dizer até uma outra coisa. A verdade, você não cria. A verdade, você descobre, né? Então, ninguém cria verdades. Você descobre as verdades. As vezes estão lá. Então, se em algum momento as autoridades se reuniram e fecharam o cano, não é que eles determinaram qual era o cano. É que eles reconheceram qual era o cano. Não é que ele... Algo não se tornou a palavra de Deus porque eles disseram que era. Eles disseram que era porque descobriram que era a palavra de Deus. Então, as verdades que formaram a Igreja antecedem a Igreja. E essas verdades são a cara citando nas Escrituras. Pois é. Para a gente caminhar para o final e depois a gente vai ler algumas perguntas aqui, tá pessoal? Você que está na live aí até agora, nós vamos ler algumas perguntas que você pode fazer aqui para a gente. Para a gente finalizar aqui nossa conversa e partir para o bate-papo com o pessoal. Como que um protestante hoje deve lidar com a reforma protestante? Então, vou lá falar uma coisa que tem muito no meu coração. Queridos, estou feliz porque eu acho que isso tem melhorado. Mas acho que nós temos que pegar esse dia e fazer festa. Nós temos que pegar tudo aquilo que envolve a reforma protestante e trabalhar em cima disso. E aí eu vou falar como professor de história, né? Gente, a reforma protestante é que está sendo trabalhada de uma maneira ampla e forte. Tinha que ser assim, talvez um dia que é o dia que nós vamos gastar em oração, um dia que nós vamos gastar em jejum, que nós vamos fazer festa, nós vamos passar filme, nós vamos, sabe, incutir isso no coração das pessoas. Vou falar aqui, saiu um livro, acho que ano passado ou retrasado, chamado, não, 2020, chamado Povo de Deus. Quem são os evangélicos e por que isso importa? O autor, Juliano Esparto, tem uma história muito interessante. Era um sociólogo e ele estava fazendo uma pesquisa de campo, morando em uma comunidade e ali começaram a desconfiar dele, que ele tivesse alguma coisa a ver com a Polícia Federal. Então, ele se aproximou dos evangélicos. E aí ele vai trazer assim, é muito bom o livro dele, no sentido que ele vai mostrar que são os evangélicos, ele vai fazer uma exposição assim muito boa. Claro que ele é um esquerdista, ele é um sociólogo, mas assim, ele vai procurar ser muito honesto com as coisas que ele põe. E uma das coisas que ele reclama, eu achei muito interessante isso, bispo, ele fala assim, como é que pode, chegou no dia da reforma protestante, a Rede Globo dedicou alguns segundinhos para falar disso, num país que tem 70 milhões de evangélicos. Aí eu vou aqui, não vou falar muito abertamente, porque a gente já estudou, falo da ideologia e outra coisa. Hoje você tem um tipo, uma religião que ela é fomentada no sistema educacional, você é obrigado a estudar aquela religião lá. Uma religião que é percentual pequena, e uma que é 70%, você não vai falar como se ela não existisse. Então nós temos que aproveitar, nós temos que... Fala aí o pessoal que escreve, pessoal que... Jornalista, pessoal de aula de história, que a gente tem que fomentar isso. Aí eu trouxe aqui, bispo, esse livro aqui chama-se Epopeia Vicentina. É um livro que eu escrevi, eu sou de São Vicente, para quem não sabe, estou morando 16 anos fora, mas sou de São Vicente. Eu escrevi em 2006, eu lancei esse livro. São 4.200 versos contando a história de São Vicente, do Brasil e de São Vicente. Estou agora trabalhando, inclusive, com o pessoal do governo do estado de São Paulo, ver se a gente consegue fazer um relançamento. Aí, para aqui eu fiz uma grande pesquisa. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, alguém já ouviu falar de Hans Staden? É de Hans Staden, ele escreveu o primeiro testemunho protestante da história. E sabe que ele morou aqui em São Vicente? Ele foi um alemão que o navio dele naufragou. E aí ele arrumou um empregaço, que ele foi trabalhar lá no forte de Bertioga, bem no meio da guerra entre os índios. Foi capturado por índios canibais, antropófagos. Foi ameaçado durante nove meses, que iam comer ele. E ele ficou orando. O livro é cheio de oração, ele orando. E ele fez um voto com Deus, que se Deus permitisse ele sair vivo, que ele ia publicar um livro contando a história dele. E, gente, quem é que conhece o livro dele? Vou falar um outro caso. Muitas não sabem. Os jesuítas chegam aqui em 1549. Em 1556 ocorre no Brasil o primeiro culto protestante. A primeira ceia com os huguenotes franceses lá no Rio de Janeiro. Só que esse grupo foi perseguido. Teve cinco que não quiseram voltar para a França. Depois voltam para a França. Mas cinco que não quiseram voltar, eles foram capturados pela Inquisição. Três foram afogados. Um ficou vivo sob a condição que não pregasse. E um deles escapa. Que é um homem chamado Jean-Jacques Le Ballet. E ele foge. Onde ele vai parar? Ele vem para São Vicente. O Jean-Jacques Le Ballet prega o evangelho aqui em São Vicente. E não tocavam nele porque ele era muito útil. Para ajudar na guerra que estavam tendo lá com o pessoal do Rio de Janeiro. Com os franceses e os Tupinambás. O Jean-Jacques Le Ballet. Chega num momento, ele acho que se empolga muito. Começa a pregar demais. O pessoal começa a se converter. E aí o que era aqui o padre na época, Luiz Dagram. Entrega ele para a Inquisição. Ele vai ser preso. Fica nove anos preso. Até que ele vai ser estrangulado pelo Anchieta. Essa é uma história que muita gente não sabe. Ou seja, nós estamos no período colonial. E os protestantes estão aqui. E a gente precisa trabalhar isso. Aí eu queria falar um livro. Ela não me pediu nada. Mas eu ganhei esse livro. Eu li e entrei em contato com ela. Que é Eunice Ladeia. Ela escreve. Protestantes no Brasil Colônia. Tem coisa fantástica aqui. Ela vai falar principalmente dos holandeses. Que os holandeses, muita gente não sabe. Trinta anos. Os protestantes holandeses na região de Pernambuco. Bispo, isso aqui é um livro fantástico. Ela conta de uma aldeia de índios. Isso aí no século XVII. Que através do trabalho dos holandeses eles se converteram. Eles se converteram de tal forma que essa tribo ficou sendo conhecida como a Genebra do Brasil. Então assim. Assim. Nós precisamos conhecer essas coisas. Nós precisamos assim. A gente acabar até. Não é nem o dia da reforma. É o mês da reforma. A gente fala mais do Halloween do que da reforma. Isso. Não só combater o Halloween. Assim. Nossos alunos precisam saber disso. As nossas igrejas precisam saber disso. Nós precisamos criar formas de celebrar. Eu até vou confessar que o pecado tem uma camiseta da reforma que mandei fazer. Acabei a trazer assim para sortear. Acabou dando certo. Mas assim. É o meu desejo. Ela precisa estar ali no centro. As pessoas conheciam os cinco solas. Essa é a nossa base. Isso é aquilo que nos conecta. Independente se você é pentecostal. Se você é batista. Se você é presbiteria. Assim. Se você é um cristão verdadeiro. Um cristão bíblico. Você crê que a salvação é só pela graça. Mediante a fé que Jesus Cristo é o único mediador. Que a Bíblia é a única fonte da nossa fé e crença. E que a nossa vida tem que ser para a glória dele. Pronto. É a base da nossa fé. Que está escrito na Bíblia. Na Bíblia. Legal. Peguei meu celular aqui. Vamos lá. Vamos aqui agora então para nossos seguidores aqui. Enquanto você faz uma pergunta. Eu quero avisar você que quer e deseja se tornar um membro aqui do nosso canal. Sabia que tem vantagem ser membro do canal? Uma das vantagens é você ter prioridade nos comentários. Porque aparece um selinho para mim. Que nem aqui. O Leolando já comentou. Ele diz assim. Hoje graças a Deus esses ensinamentos é que tem aberto cada dia a nossa mente. Para não vivermos mais enganados. Então ele tem prioridade. Isso desde o bronze. Desde o bronze. Agora do ouro para frente. Do nível ouro e o nível diamante. Você tem acesso a todas as nossas séries. Inclusive segunda que vem. Eu vou ministrar aqui mais uma parábola. Na nossa série Parábolas de Jesus. Segunda-feira que vem dia 6. Vai ter uma parábola aqui. Então é só você clicar no botão seja membro. Veja as opções e seja membro aqui do canal. E é uma forma de você contribuir também com o nosso ministério. Tá bom? Vamos lá? Duas perguntas aqui. O Denis Moraes. Primeiro. Lutero morreu crendo ainda em algumas heresias do catolicismo romano? Segundo. O antissemitismo de Lutero serviu de inspiração para Hitler? Então vamos lá. Primeira pergunta. Ele morreu crendo em heresias do catolicismo? Parece que sim. Que algumas ideias que ele tinha. Não sei agora precisar essas. Mas algumas coisas ele ainda era muito ligado. Você sabe. Eu falo assim. Qual que era a diferença do Lutero para o Calvino? E aí eu falo assim. Que a gente pode usar o exemplo de vela. Então na igreja luterana tinha vela. Aliás se você for uma igreja luterana hoje. Você está numa igreja católica. Mas assim. Vamos supor. Assim. O Lutero. A gente pode usar vela na igreja? A Bíblia proíbe? Não. Então deixa. Perguntasse para o Calvino. E aí Calvino. Pode pôr vela na igreja? Põe vela na igreja. Ele fala assim. A Bíblia manda pôr? Não. Então não põe. Então mais ou menos assim. O Lutero ele acabou. Era um processo. E sobre a questão antissemita é verdade. O Hitler usa o livro dele. Sobre os judeus e suas mentiras. Para fomentar aquele antissemitismo que era muito forte. Só lembrando o seguinte gente. O antissemitismo não começa com Lutero. Ele é uma coisa muito enraizada na cultura europeia. E o Lutero simplesmente seguiu a cultura. Não se libertou disso. Essa libertação vai vir mais para frente. Certo. O Neilson Augusto está perguntando. Quem decidiu qual livro faria ou não parte do cânon? Então seja uma coisa. Talvez você tenha falado aqui em algum momento. De bibliologia. Você tinha alguns critérios. Você tinha alguns critérios. Você vai perceber que os próprios livros que nós temos. Eles falam com autoridade. Eles falam com autoridade. Então você tinha alguns critérios. Se era apóstolo. Desde o começo aquele foi recebido como palavra de Deus. Então é um processo muito longo. É que se um livro não estivesse dentro daquele processo. Ele não entrava. Inclusive lembrar que alguns livros. Eles demoraram mais do que outros. Tanto do antigo como do novo testamento. Porque você tinha esse processo. Então essa demora. Era essa preocupação. De que realmente aquele livro. Tivesse as características de um livro inspirado. Para completar aqui. Neilson Augusto. Não foi uma pessoa que decidiu. Num concílio. Como o pastor Ignaldo falou. Não foram eles que decidiram. Esse livro serve ou não serve. Eles apenas reconheceram. Que já era um reconhecimento antigo. Exato. Esses testes de canonicidade. Que o pastor Ignaldo falou. Vamos deixar bem didático aqui. O antigo testamento. Já foi canonizado pelo próprio Senhor Jesus. Que citou praticamente ele inteiro. Já havia acontecido um concílio em Gâmina. No ano 90. Depois de Cristo. Que os judeus já haviam determinado ali. Quais são os livros que eram inspirados. E o próprio Jesus canonizou isso. Agora quando a gente vem para o novo testamento. A esse teste de canonicidade. Que a gente pode citar cinco coisas importantes. A sua apostolicidade. Que foi o que o pastor falou. Quer dizer quem escreveu. Foi um apóstolo. Ou alguém próximo do apóstolo. Que escreveu esse livro. E aí a gente tem problemas com hebreus. Por exemplo. A gente não sabe qual é o escritor de hebreus. O livro. Ele era usado pelos pais da igreja. Então o uso. Os pais da igreja. Os seguidores dos apóstolos. Usavam esse livro. Terceiro. Conteúdo espiritual. Quer dizer. O conteúdo do livro. Traz edificação. Para as pessoas que tem contato com ele. Quarto. Exatidão doutrinária. Quer dizer. O livro tem exatidão doutrinária. Com outros livros da bíblia. Ou ele tem contradição. Com os primeiros livros da bíblia. Por exemplo. Porque se há contradição. Não é o mesmo autor. E quinto. Ele tem evidência de inspiração divina. O livro traz alguma evidência de inspiração divina. Ou não. Então. Esses cinco testes de canonicidade. Fizeram com que a igreja reconhecesse. Esses livros são inspirados. Esses não são. Não foi quem determinou. A igreja reconheceu. Quais eram. Efetivamente. Os livros verdadeiros. Isso aconteceu. No concílio de Cártago. Como falamos aqui. Certo. Vamos lá. Perguntas. É verdade. Que a igreja luterana. Não é verdadeiramente luterana. Eu não conheço a igreja luterana. O que está perguntando. É o Talisteles. Mas em que sentido? É. É verdadeiramente luterana. O que talvez. Se Lutero chegasse hoje lá. Muita coisa ele ia rejeitar. Isso é possível. Porque ela tem aí 500 anos de história. Então. Ana Lúcia Zeferino. Que é membro aqui do canal. Boa noite. Paz. Como Lutero escapou da inquisição? Ele teve morte natural? Ele se posicionou contra o celibato dos clérigos também? Um abraço bispo e pastor Ignal. Ele escapou. Justamente por aquele fato que eu expliquei. Que o Frederico da Saxônia manda sequestrar ele. Porque sabia que se ele não sequestrasse. Os inimigos iam pegá-lo. Então manda sequestrar ele. Esconder no lugar que nem ele sabia onde estava. Então o Lutero fica guardado lá. A segunda pergunta era. Se ele morreu de morte natural. Era um negócio bom. Ele morreu de morte natural com. Acho que teve seis filhos. Se eu não me engano. Com a Catarina Vambora. Dá brinco meus alunos. Que ela era uma. Ela era uma esfreira né. Ele falou para a Catarina Vambora. Aí casou com ela. Eu li algumas coisas que ele não tratava muito bem ela. Eu já li o contrário. É. Que ele assim. Eles viveram muito bem. Ele inclusive assim. Tinha uma frase que ele falava. Que ele falava assim. Minha vida inteira não cuide nada. Ela que cuide tudo. A única coisa que ela não se mete. Era no meu relacionamento com Deus. E que ele. A epístola preferida dele era Gálatas. E por isso ele chamava a epístola de Gálatas de Kate. Que era. Que era o. O apelido dela. Catarina. Então assim. Que eles foram. Assim viveram bem. E que ele. Ele falece tranquilo né. Porque depois ele. Ele se torna. Uma figura que intocável né. E aí ele se posicionou contra o celibato então. Sim. Diante disso aí que você já respondeu. Na verdade. O casamento dele. Era um protesto. Contra. Uma visão católica. Que não era bíblica né. É. Vamos lá. Vamos procurar aqui. É. Qual o primeiro e segundo livro que mais inspirou o pastor Ignaldo? O Pablo Miranda. Tá falando aqui. Você falou que é. Foi o terceiro que. Qual foi o terceiro que você falou mesmo? O terceiro é a Imitação de Cristo. A Imitação de Cristo. Ok. O primeiro foi a Bíblia. O primeiro a Bíblia. E o segundo é um livro chamado. É um livro chamado. É um livro escrito por um missionário metodista na Índia chamado O Caminho. O nome do autor é Stanley Jones. Então esse livro assim. Foi um livro assim que eu li. E é como ele moldou toda a minha forma de pensar. Esse. Hoje assim. Talvez algumas coisas que eu lesse lá. Eu até não concordaria. Mas a forma como ele foi colocando. Moldou o meu pensamento. Esse livro parou de ser publicado. Agora voltou né. O Êxodo 20. Ele deve ser um adventista. Ele está perguntando. Por que a igreja mudou os mandamentos. Os católicos. A igreja mudou. Os católicos mudaram o mandamento. Mudaram de sábado para domingo. Bom. Eu vou chamar ele para assistir o teologar do. Conselho da Cavalcante. Não. Com você mesmo. Porque quantas vezes você não falou isso né. Que na verdade é a mesma coisa. Não mudou. Reconheceu que já vinha lá dentro da tradição da igreja há muito tempo né. O domingo era o dia que eles se reuniam. O dia do Senhor. Que eles se reuniam para servir. E os dias. Romanos 14. Alguns fazem separação de dia e dia. Outros não fazem separação de dia algum. De dia algum. Vamos lá. O jovem Atalaia. Está perguntando assim. Por que Yeshua Hamashia. Não fundou igreja católica. Porque ele era judeu. Não fundou igreja católica. Aqui a pessoa. Ela assim. E aí eu acho que eu vou falar assim para ele. É. Se matricule assim que sai o nosso curso de história da igreja. Para as pessoas entenderem. Porque as vezes as pessoas entendem assim. Jesus era um judeu. E vão falar assim. Quando a igreja nasce. Ela é judaica. Tudo que você lê em Atos ali. É uma igreja judaica. A transição para ela ser menos judaica. E passa a ser mais gentílica. É um processo longo. Né. Então é um processo longo. E a transição para a igreja de Cristo. Para se tornar aquilo que a igreja católica se tornou. Também é um processo muito longo. De. Digamos assim. De desvio. É. Que vai ter ali toda. Eu estou esquecendo essa palavra. Que quando começa a haver muita mistura. Né. Sincretismo. Sincretismo. Do cristianismo. Com as crenças pagãs lá. E entra no. Que a gente tem olho no catolicismo. Legal. JZ. Está assim. Explique por favor. A questão dos sete livros a mais. Que há na Bíblia católica. Os livros apócrifos. Também imagino que você já tenha feito. Sim. Bastante coisa sobre isso. Os cursos têm. É sobre isso. Entender que esses sete livros. Eles. Eles nunca foram. Definitivamente aceitos. Nunca. Tanto que. Como você mencionou ali. O Conselho de Jamnia. Que determina o cânon dos livros. Judaicos. É o que a gente tem até hoje. Né. E esses livros. Esses sete a mais. Sempre foram considerados assim. Inferiores. Mas eram bons. Vamos ler. Aquele livro é bom. Legal. Vamos ler. É. Mas eles só vão ser. De fato. Estabelecidos. No cânon. No. No Conselho de Trento. Tanto que. Eles chamam esses livros. De. Deutero. Canônicos. O que é deutero? É segundo. Então seria um segundo cânon. Né. A partir dali. Tanto que quando eu escuto deutero canônicos. Já sei que é coisa de ecumenista. Né. Então na verdade. Não é deutero canônicos. São apócrifos. Nunca foram aceitos. Mas como alguns pontos ali. Favoreciam. Muitas das doutrinas católicas. Então quando chegam no Conselho de Trento. Eles incorporam. Como se sempre tivesse sido. Considerado normal. E não fora. Usando o argumento inclusive. Que na Septuaginta. Ou Septuaginta. Existem esses livros. E que Jesus e os apóstolos usavam. A Septuaginta. E não o Conselho de Jâmina. Não os judeus. E aí usando esse argumento. E você não vê citação deles no Novo Testamento. Não tem citação nenhuma deles. E aliás. Tem algumas coisas muito estranhas. Muito. Muito estranhas. Tem um vídeo aqui no Teologar. Cujo título é. Livros apócrifos. Vá aqui no Youtube. Digite assim. Livros apócrifos teologar. Aí tem um vídeo completo sobre isso. Que eu leio um pouquinho. Talvez você fale. Ah, isso aqui é apócrifo. Mas talvez você nunca leu um livro apócrifo. Para falar que é apócrifo. Então leia lá. Veja lá o vídeo. Está bem explicadinho também. Tá bom, JZ? Tem aqui. Conteúdo aqui. Vamos lá. O que mais? O que mais? Vou pegar mais uma só, tá? Mais uma pergunta. Estão discutindo aqui. Tá brigando aí? Bom, tudo bem. Pessoal, quero avisar vocês que semana que vem vai ter a Black Friday Teologar. Se eu fosse você, eu aproveitava porque você vai aproveitar o maior desconto que já tivemos até hoje para você estudar teologia de verdade. Para você participar da Black Friday, é só você entrar no grupo que está aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários do vídeo. Entre nesse grupo. É nesse grupo que nós vamos divulgar como vai funcionar a Black Friday. Chegou a hora de você estudar de verdade. No nosso curso de teologia, a matéria História da Igreja, que estamos falando aqui, que é ministrada pelo professor Otávio Trinck, tem 27 aulas. É muito legal também, tá bom? Vem aqui estudar com a gente que vai ser benção. Meu amigo, meu irmão, muito obrigado por ter vindo lá de Araçariguama para Praia Grande para ministrar esse podcast aqui comigo. Foi muito gostoso, né? Deu para falar bastante. Demos spoiler aí, demos spoiler do nosso novo curso. É, curso. Já vamos nos preparando aí. E se isso aqui foi bom, imagine que quando a gente tiver horas lá... Aí de forma sistemática, dá para voltar e dá para estudar com a apostila, com tudo. Vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. E obrigado também pela Lídia, que ficou aqui, né? A Lídia está aqui acompanhando a esposa do pastor Ignaldo, acompanhando aqui presencialmente o nosso podcast. Se inscreva no canal, deixa um like para a gente. Quer fazer alguma consideração final? Tem mais um livro? Tem um livro que você não falou, né? É, eu não falei. É só uma dica assim. É do... Assim, o ateólogo, ele é bem conhecedor e bem crente, né? É o Kevin Van Hooser. Mostra aqui. A autoridade bíblica pós-reforma. Então, ele questiona. Ainda é válido os cinco solas? E ele faz aí uma mostrando a validade dos cinco solas, né? Legal. Quem quiser. É muito legal. Vou falar assim. Aí, posso falar da minha loja? Quem quiser, ó. Quem quiser, entra lá na loja. Loja missãoatenas.com.br. Tem esse livro lá, tá? Missão Atenas. Sem acento, missão, né? Missãoatenas.com.br. Tem a loja lá. Todos os seus livros estão lá. Todos os meus livros estão lá. E esse aqui, se alguém quiser, vai ter que entrar em contato comigo, que ela tem alguns lá, que é protestantes no Brasil Colônia. A gente tem que começar a ler sobre isso. Eu gostaria que... Esse ano tem muita coisa em sua reforma. Gostaria que ano que vem fosse ainda melhor, né? E aí, quem quiser me seguir aí, Agnaldo Helio nas redes sociais. Cadê as redes sociais do pastor Agnaldo? Tem aí? Tem o Lower Third do pastor Agnaldo. Eu vou ver esse aparelho lá. Olha que chique aí. Que chique. Agnaldo Helio. Agnaldo Helio, sou eu. Agnaldo Helio, tá certo? Tá bom. O pessoal é esse Agnaldo aí de monte. Bispo, obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Muito obrigado por você também participar. Obrigado, equipe, que tá aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo. A nossa igreja é aqui. O pessoal pergunta, de onde que é o Teologara? Onde que o Bispo Tardes ministra a nossa igreja aqui na Praia Grande? Nós temos um pouco mais de 600 membros. Você pode também aproveitar numa igreja bíblica honesta, transparente, pra você seguir a Cristo de verdade. Tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, tenha o lugar.